Bom dia. Bom dia. Essa audiência se refere à ação penal 1376, em que figura como denunciada a senhora Sandra Maria Menezes Chaves. A senhora me escuta? Sim, senhora. Perfeito. A defesa da senhora Sandra está pela doutora Sâmia Barbosa, confere. Sim, senhora. Eu queria só que a doutora Sâmia confirmasse, por favor. Nada? Sim, senhora. Você vê eu e o doutor Hélio Júnior. E o doutor Hélio, isso, eu já ia falar isso agora. E também com o doutor Hélio Júnior, confere. Confere. Perfeitamente. Pela Procuradoria-Geral da República, nós temos conosco a doutora Michele Rangel. Eu verifico aqui nos autos que na resposta à acusação não foram arroladas testemunhas. Lembrando que o advogado dela é o top, 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 top das galáxias, tá? O advogado dela é o top, 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 top das galáxias. Só que ficou em terceiro, né? E por que que eu... Olha, pra quem não entende isso que eu falo, tá? Do top, top, top. Toda vez que eu falar aqui do top, 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 tá? Eu tô falando dessa pessoa aqui, ó. Eu tô falando dessa pessoa. Esse aqui é um dos líderes dos advogados dos golpistas, tá? E por que que eu falo que ele é o top, 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 top das galáxias? Porque ele mesmo fala que ele é o top, top, top. Vocês já viram algum advogado dizer que ele ganhou o Oscar da Advocacia? Então, ele fez várias postagens dizendo que ele é o advogado. Isso aqui é uma postagem do Instagram dele, tá? Esse aqui é o Instagram dele. Instagram dele, ó lá, Júnior Jurídico, tá? Olha aqui, ele. E o título veio. O título veio. Ele falando, sou o top, top, top. Por que que eu falo três vezes top? Porque eu sou o top three, top three. Ele é o top three advogado mais influente do Brasil. OAB, OAB, pode? O advogado pode dizer que ele é o top, 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 top three advogado mais influente do Brasil? Tá podendo fazer isso? Quem é que deu esse prêmio pra ele? Quem é que deu? Não entendi. Não entendi. O Mário Souza, mandou muito bem aqui. O Mário Souza, nosso queridão Mário Souza, ele falou assim, ó. Ele é o top three das altas condenações. Livra você do aluguel e da marmita. Muito bom, muito bom. Maravilhoso. Gente, olha lá. Ele também, bem colocado aqui também, eu ia falar isso agora. Alcione Lucena, ele adota o mesmo estilo do Gilvan da Federal, tá? Ele deu uma copiada aí, vamos dizer a real, né? Ele deu uma copiada, apesar dele ser o top, top, top das galáxias, dos advogados, né? Ninguém é top, top que nem ele, das galáxias. Ele adotou aí o estilão Gilvan da Federal, botando a bandeira no ombro aí. Eu acho que pelo menos ele poderia fazer uma alusão ao Gilvan da Federal, né? Seria bom, né? Pelo menos dar os créditos aí pro Gilvan da Federal, mínimo, que poderia fazer, né? Mas então, sempre que eu disser o top, 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 eu tô me referindo ao top, top, top das galáxias, que é ele, tá? Porque ele mesmo disse isso, tá aqui, ó. Olha lá. Olha aqui, ó. Eu vou ler a postagem dele, tá? Eu não tô falando. Eu tô lendo a postagem dele, tá aqui, ó. E o título veio, na votação, entre os top 100 advogados digitais, estou na lista graças a cada um de vocês, meus seguimores. Seguimores. Olha a palavrinha dele, seguimores. Obrigado imensamente em alcançar a marca e me tornar, ele se tornou, um dos três advogados mais influentes de todas as galáxias, de todas as constelações das galáxias, segundo sei lá quem eu. Um passo na minha carreira profissional e mais um salto em defesa da liberdade. Bom, olha, o teu forte não é a defesa da liberdade, porque todos os teus clientes do 8 de janeiro foram condenados a, tipo, penas altas, né, 17, 16. Eu não sei se é realmente, se você é da liberdade, mas que você é o top 3 é você que tá falando aqui, eu não vou duvidar, né? Deve ser o top 3, mas influente mesmo. Deve ser, não sei, né? Vai saber, né? Vai saber. Mas bora lá, vamos começar. Deixa eu ver se tem mais alguma postagem dele aqui. Tinha uma postagem interessante que eu acho que eu esqueci de... Eu já vou mostrar ele de novo aqui pra vocês. Cadê a postagem? Aqui, ó. Tem uma postagem dele que eu achei curiosa aqui, ó. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Ó lá, se liga só nessa postagem aqui, ó. Pera aí. Eu tinha esquecido de mostrar essa postagem. Ó lá. O top, top, top. O top, top, top. Já tá mais ou menos, eu não sei. Ele escreveu assim, ó. Ó lá. Recomendo a todos os meus assistidos, especialmente os que estiverem cumprindo medidas cautelares diversas da prisão, devem seguir rigorosamente as regras estabelecidas pela Suprema Corte. O cumprimento integral das determinações judiciais trarão a solução mais rápida do processo. A condenação. É isso que ficará mais rápido. A condenação, tá? Olha lá. Atenção. Em caso de descumprimento das regras estabelecidas, poderá incorrer em imediata expedição de mandado de prisão. Recebemos mais de 10 notificações de descumprimentos injustificados conforme segue os exemplos a seguir. Ele mesmo botou no Instagram. Ele mesmo tá botando no Instagram que tão descumprindo a parada. Ele virou a casaca, agora ele é do Alexandre de Moraes. Vamos ver os exemplos a seguir aqui. Olha lá. Diante da informação, descumprimentos, medidas cautelares, impostas, BBB, bobo, bobo, lá, cumpra-se. Olha lá. Ele mesmo tá falando que os clientes dele tão descumprindo a parada. Ele tá falando isso publicamente, cara. Eu não entendi essa parada aqui. Olha lá. Mais uma. Olha lá. Vai. Ele mesmo já tá tirando dele da reta. O Top Top falou assim. Olha, gente. Cês tão descumprindo aí, ó. Vai ser todo mundo preso aí, ó. Tô nem aí, ó. Ele já meteu logo na internet a parada. Ele falou, ó. Eu sou o Top Top aí, ó. O resto é com vocês. Puta merda, cara. Puta. Meu, meu, meu. É inacreditável. Todo dia é uma treta nova, cara. Não tem, não tem, não tem. Ó, ele fez uma postagem aqui sobre o Lucas, tá? Esse cara aqui é o Lucas, tá? Que supostamente sofreu lá uma quiropraxia um pouco mais brusca, né? E ele, né, tá falando que foi torturado dentro da prisão, né? Pode ser uma quiropraxia. Às vezes a quiropraxia machuca, viu, cara? Quem não viu a live que eu fiz hoje à tarde, quando terminar essa live aqui, cê vai lá pra live da tarde, que foi uma das melhores lives, gente. Cês vão ver quem é esse Lucas aqui na real, tá? Depois eu mostro mais postagens. Ah, essa aqui é maravilhosa. Eu tenho que mostrar essa aqui, gente. Não dá. Essa aqui é maravilhosa. É maravilhosa. Ó lá. Cara, ele é muito performático, gente. Ele é muito performático. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Mãozinha do queixo, mãozinha na boquinha. Ó lá. Ó, eu vou primeiro ler, ó. Pra vocês entenderem essa postagem dele, ele colocou assim, ó. Essa é a cara que ele faz quando ele encontra o promotor e o juiz que irá julgar o processo dos clientes dele andando juntos. Essa é a cara que ele faz para o promotor e o juiz. Ele faz assim, ó. Ele olha assim, ó, pro promotor e juiz. Ó lá, ó lá, ó lá. Ó lá, se liga. Meu, ele é muito performático. Ele é um ator. Ó lá, ó lá, ó lá. Olha a cara que ele faz quando ele vê o promotor e o juiz juntos. Olha, olha ele. Olha no relógio. Aí ele olha assim e fala, meu Deus, vocês estão andando juntos. Que que é isso? Eu estou aqui. Eu estou de olho em vocês. Eu estou de olho em vocês. Olha, olha. Não, não. Mão na boquinha. Não, mão na boquinha não tem. Ó lá, mão na boquinha. Puta, eu sou muito fã desse cara, véi. Meu, já virei fã desse cara. Vocês vão me desculpar, gente. Se eu vejo esse cara em Brasília, se eu encontro com ele em Brasília, eu não vou zoar o cara. Eu vou pedir autógrafo. Porque ele já virou aqui, gente. Ele já virou. Ele já virou aqui um ícone da live já. É o ícone. Meu, isso aqui é muito bom. Isso aqui, ó. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Estou fazendo legal? Estou fazendo legal? Eu sei que não chegou aos pés dele, né? Mas está legal, está legal. Eu estou treinando. Bom, vamos lá, gente. Vamos para o que é importante. Bora lá. Ele é o top three. O Leandro Guedes falou que ele é o top three ator de Hollywood também. Então vamos lá. Gente, maravilhoso. Não, esse vídeo aqui é maravilhoso. Olha, não, eu preciso ver de novo. Espera aí, vamos ver de novo. Olha. Esse vídeo, olha lá. Fizeram um giro nele, um giro. Olha, eu sou produtor de vídeo, olha lá. Fizeram um giro nele, ó. Giraram nele, ó. E essa é a cara que ele faz quando ele vê o promotor e o juiz juntos, olha lá. Aí botou a mão na cara, já era. Botou a mão na cara, é processo. Aí já era. Quando ele mete a mão aqui, ó. É que ele vai fazer aquela petição monstra mesmo. Ele vai fazer aquela petição mesmo. Falei, o quê? Vocês estão junto? Vocês estão junto? O quê? O quê? Olha lá, olha lá. Mão na cara. Tome. Tome. Receba a petição agora, promotor. Receba. Receba. É foda, é foda. O cara é foda mesmo. Vamos lá. Pau na máquina. Vamos começar. Vamos lá. Bora, pastora. De modo que seguiremos aqui para o interrogatório da denunciada, ok? Perfeito. É, mas na resposta à acusação, não. É isso mesmo, né? Exato. Exato. Prosseguiremos, então, com o interrogatório da denunciada. E eu queria, antes de começar propriamente, confirmar se os advogados tiveram a oportunidade de entrevista pessoal e reservada aqui com a denunciada antes do início da audiência. E acredito que sim, né? Sim, excelência. E nós gostaríamos de, preliminarmente, arguir algumas incompetências. Peraí, 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 peraí. Peraí que saiu aqui da tela. Vamos de novo. Olha lá. Percebam que o advogado já vai, já vai, acho que pedir um bagulho nada a ver ali, que ali é interrogatório. Ele já vai fazer petição de incompetência de jurisdição. Eu acho que é isso que ele vai pedir. Não é possível. Vamos lá. Exato. Exato. Prosseguiremos, então, com o interrogatório da denunciada. E eu queria, antes de começar propriamente, confirmar se os advogados... Meu, aquele vídeo é muito isso. A Andréia Reis, maravilhosa. Olha, Andréia Reis, saudade de você, viu, querida? Um grande beijo. Espero que você esteja super bem. Olha, a Andréia Reis, ela mandou aqui, ela falou, ela mandou um superjet e escreveu assim, essa cara dele no vídeo é a cara daquela fala do Batman, lembra? É que eles falam assim, macacos me mordam Batman. Não, é exatamente isso, é exatamente isso. Mandou muito bem, Andréia. Lembrou bem. Macacos me mordam Batman. Os advogados tiveram... Nem Batman. Macacos me mordam Batman. Batman. Tem uma oportunidade de entrevista pessoal e reservada aqui com a denunciada antes do início da audiência e acredito que sim, né? Sim, excelência. E nós gostaríamos de preliminarmente arguir algumas incompetências, digamos assim, relacionadas aqui, já estão relacionadas, que é a incompetência absoluta do STF. Ah, não, 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 tia, não, 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 você tá me tirando, né? Ô, querida, querida, ô, AB, ô, AB, essas provas aí tão fracas, ô, AB. Que parada é essa aí? Ô, querida, você tá no interrogatório. Petição é em outro lugar, petição é eletrônica, computador. Você tem que ter um computador, você tem que ter um celular, você tem que ter alguma coisa. Aí você manda lá, tem lá, peticionamento eletrônico, no site do STF, se a senhora quiser eu te ensino. Peticionamento eletrônico. Aí você vai lá, tic, 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 você faz uma petição, escreve o que você quer, e falando para o relator, é o relator Alexandre de Moraes, essa juíza aí, ela é uma juíza que foi, é, é, que foi delegada pelo relator, então ela não decide nada. Essa arguição que a senhora tá fazendo é nula, porque aí é interrogatório, não tem nada a ver com petição. Pelo amor de Deus, você quer julgar, você quer julgar a incompetência do foro no interrogatório? Ah, senhora, não, você tá me tirando, tá me tirando, pô, que isso, meu? A inépcia da peça acusatória ante o artigo 40. Inépcia da peça acusatória? Você quer dizer, você quer... No interrogatório? A inépcia, a petição de inépcia, é lá, é lá no processo, querida, não tem nada a ver com o interrogatório isso. Meu Deus do céu, gente. Querida, isso tudo já foi julgado, você já tá no interrogatório, se tiver sinépcia ou já tinha sido anulada lá atrás, você ainda tá lá no começo ainda do processo, aí já é interrogatório, querida, você tá totalmente atrasada, você tá, sei lá em que planeta você tá, volta pra terra, volta pra terra, pelo amor. Ô, gente, quem é advogado aí na live, pelo amor, vocês me dão razão, né, por favor. Custo processual, a suspensão do ministro Alexandre Moraes. Ela tá falando em suspensão do ministro, no meio do interrogatório, gente. Gente, ela tá falando de coisas lá da inicial, lá, depois da primeira petição, você já argüiu isso tudo. E ela tá falando isso agora, né, agora, aqui, ó, no interrogatório, já passou, já muito, já, isso aí. Meu Deus do céu, gente, OAB. OAB. É a problemática do cerceamento de defesa por falta de acesso integral aos autos e do conjunto probatório, além da atipicidade da conduta. Perfeito, doutor, será registrado. Não consegui nada em alta. A atipicidade da conduta, ela foi presa em flagrante, mulher. A atipicidade da conduta foi presa em flagrante. E a atipicidade da conduta, você vai colocar nos autos o que você acha. Não tem nada a ver com o interrogatório. O interrogatório é pra esclarecer os fatos. Esclarecer os fatos. É só pra isso. Puta merda, meu, meu juiz, coita. OAB. OAB. Sim, será consignado. Eu vou iniciar aqui, então, o interrogatório. Vou explicar para a senhora Sandra como é que funciona. E se a senhora tiver qualquer dúvida, a senhora me fala. Não, senhora, excelência, excelência. A senhora não tem que explicar agora pra ela. A senhora tem que explicar pra advogada como funciona. Porque ela faltou lá nas primeiras aulas de petição e tudo mais. Lá na primeira aula. Eu que nem sou formada em direito, eu sei. Pelo amor. E o top, 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 tá vendo isso e não tá dando uma chamada na advogada? O seu trabalho, a sua família, o seu estudo. E nessa primeira etapa do interrogatório, a senhora é obrigada a responder tudo que eu vou lhe perguntar. Num segundo momento, eu vou fazer perguntas à senhora sobre essa acusação que existe aqui nessa ação penal. Hoje nós estamos aqui porque existe uma ação penal em trâmite contra a senhora e que diz que a senhora praticou uma série de crimes. Esses crimes são artigo 288, parágrafo único do Código Penal, crime do artigo 359L e 359M, também do Código Penal, crime do artigo 163, parágrafo único, incisos 1, 2, 3 e 4 do Código Penal, crime do artigo 62, inciso 1 da Lei 9605 de 98, tudo isso no contexto do ocorrido no 8 de janeiro. Essa é a acusação que existe contra a senhora nessa ação penal. E na segunda etapa do interrogatório, eu vou perguntar à senhora sobre essa acusação. E nesse segundo momento, a senhora não é obrigada a responder nada do que eu vou lhe perguntar. A senhora pode responder uma pergunta. Gente, ela levou um boi ainda, tá? Porque ela foi condenada há só 13 anos e 6 meses, tá? Levou uma boiada ainda. Duas, três, nenhuma, todas. Isso fica a critério da senhora. E também de acordo com o que a senhora tenha acertado com a sua defesa, de acordo com as orientações que tenham sido passadas à senhora pelos seus advogados, tá certo? Então, vamos lá. Eu preciso que a senhora fale o seu nome completo e a sua data de nascimento. Sandra Maria Menezes Chaves, 17 de setembro de 74. Certo. A senhora mora em que cidade e estado? Eu moro em São Paulo, capital. E a senhora... Pô, ela não... Eu achei que ela era mais senhora, mas não é não. Ela é nova. Ela é um pouquinho mais velha que eu, só. Nasceu lá? Sim, na rua Sulina, número 24, Jardim São Beto Novo, CEP 05872150. Então, a senhora é nascida e criada em São Paulo, capital. Sim. A senhora trabalha? É, sim. Eu trabalho com home care, de cuidador de idosos. Certo. A senhora estuda ou estudou? Sim, estudo. Inclusive, está trancada a matrícula de técnico de enfermagem. Eu concluí o auxiliar. Não pude ativar o corém e esse ano ia terminar o técnico. Certo. Agora só vai terminar a papuda mesmo. Não vai ter técnico em papuda não, a colmeia, né? A senhora é casada, solteira, convive com alguém? Não, gente. Vamos dar também um... Ela parece ser mais idosa, mas não é por causa disso. É por causa do cabelo branco, né? A gente tem que lembrar que a luz ali é ruim, né? A luz está dando uma sombra assim. Também é sacanagem, né? É só impressão. Vamos lá. Quem? Casada. No papel? Sim. A senhora tem filhos? Sim, três filhos. Qual a idade deles? 30, 27 e 19. Eles moram com a senhora? Sim, sim. Minha filha mora comigo e meu filho mora acima da minha casa, em cima. Certo. Algum dos seus filhos tem algum tipo de necessidade especial ou deficiência? Não, graças a Deus não. Não, né? A senhora já foi presa ou processada criminalmente alguma vez? Não, senhora. Não, né? A partir de agora, senhora Sandra, eu vou começar a fazer perguntas sobre a acusação que existe aqui contra a senhora e recordo que a partir desse momento a senhora não é obrigada a responder nada do que eu vou lhe perguntar. A única coisa que eu lhe peço é que eu vou fazer aqui uma sequência de perguntas e eu vou perguntar mesmo que a senhora não vá responder. Ô, Jéssica, não pega pesado também. A Jéssica Norton pega pesado aqui. Vamos dar um crédito que ali a luz está ruim, pô. Não vai falar que rodou sem óleo, né? Não rodou sem óleo. É que a luz ali não favorece. A luz ali marca. Ela está bem melhor na audiência de custódia, ela está bem melhor. Então, se a senhora não for responder, o que é um direito seu, como eu já lhe falei, eu só peço que a senhora diga. Não vou responder, vou ficar em silêncio. Só para poder a gente conseguir organizar melhor aqui a sequência de perguntas, tá bom? Eu começo lhe perguntando se essa acusação existe. Ô, Jéssica, doutor Hélio. Calma, aqui. Já foi informado. Vixe, agora o Top Top entrou em ação, hein? Agora vamos ficar quietos e vamos escutar o que ele tem para falar. A dispensa das testemunhas, né? Para ela? Foi, foi sim. Tá. Tudo bem, obrigado. Nada. E a intervenção do doutor Top Top foi rápida. Eu começo aqui lhe perguntando, senhora Sandra, se essa acusação que existe aqui contra a senhora nesse processo, nessa ação penal, se essa acusação é verdadeira. Prefiro não responder, com todo respeito, silêncio. Sem nenhum problema. Aí eu só peço que a senhora vá indicando isso. Se a senhora realmente não for responder nenhuma, não tem nenhum problema, é só a senhora ir falando que não vai responder, tá bom? Onde a senhora estava antes de se deslocar para a Praça dos Três Poderes? Prefiro não responder. Como e como... Ah, e a verdade vos libertará. A senhora vai dar uma dessa? Não vai responder a parada? Com quem planejou vira Brasília. Prefiro não responder. Mas a senhora tá junto com o Top Top Top! Top... Das galáxias. Como é que pode? A senhora vai ficar em silêncio? Silêncio? E a senhora tá tão triste. Não dá nem pra entender como a senhora é a mesma lá. Eu vou quando mostrar pra senhora, pras pessoas, na audiência de custódia nem parece a mesma pessoa. Como pagou ou financiou o transporte? Recebeu alguma ajuda financeira? De quem? Prefiro não responder. Levava com a senhora algum tipo de arma, ou arma branca, ou instrumento pérfuro cortante, ou substância inflamável para o local, para a praça? Prefiro não responder. Passou por alguma espécie de revista policial? Prefiro não responder. E conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, João, João 8, né? E aí? Ficou... E aí? Esqueceu a parada? A senhora é pastora! Pastora! Havia bloqueio policial? E se havia, qual era a postura da PM e de outras forças de segurança? Prefiro não responder, sim. Sabe dizer como as pessoas entraram nos prédios, houve liberação? Caso tenha havido, quem liberou? Prefiro não responder. Praticou algum... Nem todo aquele que diz, senhor, 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 entrará no reino dos céus, hein? Olha lá, querida, fala a verdade aí. Um ato de violência contra os policiais ou contra membros de equipes de forças de segurança? Prefiro não responder. Ao invadir o prédio do Senado, queria impedir ou restringir o exercício dos poderes constitucionais? Prefiro não responder. Pretendia, com a invasão, auxiliar a depôr o governo? Prefiro não responder. Pretendia, com a invasão, auxiliar na implantação de um novo regime ou governo? Prefiro não responder. E quando a senhora estiver na frente do seu juízo final ali, na frente de Deus, a senhora vai falar, prefiro não responder? Ou a senhora vai se confessar? Ah, senhora... Ah, pastora! Recebeu algum auxílio para isso? Prefiro não responder. Quem a senhora apoiava ao participar da invasão? Prefiro não responder. Por que prefere não responder? Só vai responder o top? Só o top e a sua advogada? Qual o motivo da depredação das instalações lá nos prédios públicos? Danificou algum bem? Prefiro não responder. Gente, olha só. Eu não sei o que aconteceu, tá? Mas ela, ela, aí, ela tá com essa cara, ela tá moadinha e tal. Gente, na audiência de custódia, ela é outra pessoa. Ela é outra pessoa. Vocês vão ver, meu. Vocês não vão acreditar. Parece outra pessoa. Estava com o rosto encoberto ou fez uso de máscara? Por qual razão? Prefiro não responder. A senhora acredita nas afirmações do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro sobre a ocorrência de fraude nas urnas eletrônicas e nas eleições? Prefiro não responder. Isso colaborou para a sua vinda à Brasília e para a marcha até a Praça dos Três Poderes? Prefiro não responder. A senhora queria a queda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o retorno do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro? Prefiro não responder. A última pergunta. Se o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro tivesse dado declaração reconhecendo a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a legitimidade das eleições, a senhora teria vindo à Brasília e teria ido à Praça dos Três Poderes? Prefiro não responder. Pois não. Eu vou passar a palavra ao Ministério Público, doutora Michele. Silêncio, eu vou fazer breve ponderação aqui. Quando a estratégia da defesa de fazer uso da garantia constitucional do silêncio, considerando segundo jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, de que a denunciada pode inclusive faltar a verdade, o Ministério Público não tem perguntas a formular. Pois não, doutora. Então vamos agora à defesa da senhora Sandra. Agora provavelmente ela... Opa, caiu a live, gente? Voltou? Peraí, gente. Deu uma oscilada na internet aqui. Voltou? Tamo junto? Tamo junto, queridos? A Sônia Rosa Pires mandou um superchat aqui. Obrigado, viu, querida? Ela mandou um superchat e ela falou assim, Faltaram com a verdade. Por isso a verdade não vos libertou. Exatamente. E eu quero mandar um beijo para o Edmar Silva, que mandou mais uma ajuda aqui para a live. Muito obrigado, viu, querida? Ô, querido. Muito obrigado. Estamos normal aqui, gente? Deu uma bela oscilada aqui, mas acho que voltou então. Bora lá. E eu não sei quem vai começar perguntando, mas a defesa já está com a palavra. Muito obrigado. O José Gabriel, ele está aqui nos comentários, ele é bolsonarista, né? O José Gabriel está falando que a live aqui é tão fake que está até caindo. Ô, querido, eu te desafio, eu te desafio a ligar aqui agora ao vivo. Meu telefone está ligado, tá? Está aqui meu telefone. Você liga ao vivo aqui para mim. Aqui, ó, meu WhatsApp está aqui funcionando, tá? E você me diz qual parte disso aqui é fake. Eu estou mostrando ela dizer, vou ficar calada para o juiz. Ela não quis responder as perguntas. E eles dizem que não tiveram direito à defesa. Qual parte aqui é mentira? Está desafiado aí o João Gabriel, o José Gabriel. Está desafiado aí. Será? Será? O nosso querido... Caramba, Paulo, olha, dessa semana não passa. Eu vou te chamar para fazer uma live comigo aqui, que eu já estou devendo isso há um tempão, e divulgar o canal aqui, Visão Caleidoscópica. Todo mundo que puder entrar lá no canal Visão Caleidoscópica, por favor, entre lá, tá bom? Junto com o nosso queridão Paulo Ricardo, tá bom? Ele mandou um superchat aqui e disse assim, a mentira vos prenderá, exatamente. Cadê a Margarete, queridão? Saudade da Margarete. Acho que faz um tempo que eu não falo o nome dela aqui. Vamos lá. Excelentíssima doutora Larissa. Muito bom dia, Michelle, a todos aqui. Doutora Samia. Vixe, agora vocês vão entender o que é uma defesa agora. Porque agora é o top, 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 top das galáxias agora, hein? Agora se liga, aprendam a fazer uma defesa. Você está aqui comigo, abrilhantando, o dia que será conduzindo por hora. Muito obrigado. Doutora Samia. Bom dia, senhores. Ah, ele só fez as honras para outra advogada entrar. Bom dia, senhora Sandra. Bom dia. Excelência doutora Larissa. Excelência doutora Michelle Rangel. Nossos cumprimentos. Quero mandar um beijo aqui para a Janaína Miranda. Ela falou assim, a Janaína Miranda. Ele nem vê, nem lê, nem fala e nem agradece. Me ajuda, Victor. Eu não entendi, querida. O que houve? Eu não entendi. A Janaína, acho que ela está me dando uma bronca. A Janaína, é isso? Eu não consigo ler todos, querida. Me perdoa. Vamos lá. Inicialmente, dona Sandra, eu gostaria que a senhora nos explicasse, contextualizasse como a senhora veio à Brasília quando a senhora chegou e por que a senhora decidiu ir no dia 8 à Praça dos Três Poderes. Então, eu vim através de um anúncio pela rede social que teria uma marcha espiritual para Jesus que ia ter aqui em Brasília. E aí eu vim, eu vim sozinha para Brasília, no dia 7 cheguei. Como que é? Ela veio para uma marcha para Jesus, é isso? Eu não entendi. Vamos de novo aqui, espera aí. Por hora, muito obrigado. Doutora Sandra. Inicialmente, dona Sandra, eu gostaria que a senhora nos explicasse, contextualizasse como a senhora veio à Brasília quando a senhora chegou e por que a senhora decidiu ir no dia... Gente, é o seguinte, vamos entrar num acordo aqui, gente. O chat, gente, ele tem muitas mensagens, ele vai passando muito rápido. Se é algo muito importante que eu preciso ler de verdade, mandem um superchat, nem que seja de um real, dois reais, tá? Mande um superchat, senão eu não consigo ler. Porque o superchat, ele apita e ele coloca um negócio colorido para eu poder ver. Quando não tem esses negócios coloridos para eu ver, eu leio aleatoriamente. Não tem como ver todos os... Não, é impossível, gente. Eu sou humano. Então não dêem bronca em mim por causa disso. Se você precisa realmente que eu leia algo, pô, manda um superchat de um real aí. Pelo menos isso, entendeu? Eu não estou pedindo o que você tem que pagar para eu ler. Mas é que esse um real, ele dá um destaque. Não tem como eu ler todos, gente. Como vocês podem me falar desse jeito? Eu não entendo isso. A Janaína Miranda falou assim, te mandei superchat avisando. Eu não lembro, eu não vi esse superchat. Só se foi na hora que eu não estava aqui. Te mandei superchat avisando que te enviei contato do coordenador do grupo Inrogativas para ajudar na construção da audiência pública. Show de bola, show de bola. Agora entendi, obrigado. Obrigado, viu, querida? Obrigado. E eu vou entrar em contato, mas eu não sei se o grupo Inrogativas, ele tem esse cunho de fazer esse tipo de coisa. Vamos ver. Então, eu vim através de um anúncio pela rede social que teria uma marcha espiritual, né? Ah, gente. Chegou para ela um anúncio de uma marcha espiritual. Marcha espiritual. Ah, não, não. Quando eu mostrar o laudo da Polícia Federal, vocês vão ver quais são os cartazes de máster espiritual que ela recebeu. Vocês vão ver. E até aqui em Brasília. E aí eu vim, né? Eu vim sozinha para Brasília. No dia sete cheguei e fiquei em frente ao TG, né, orando. No dia oito, estava lá, que tinha um carro de som, em frente ao TG, e convidou a todos que descessem à Praça dos Três Poderes, junto com a manifestação, que seria lá. A manifestação seria lá, né? Para oração, para ficar em oração, ali na praça, que eu não conheço, eu não conhecia, é a primeira vez que eu estava, que eu estou em Brasília, né, que eu estive em Brasília. Deixa eu arrumar a tela aqui, gente, que ela saiu do lugar ali, deve ter entrado gente na audiência, aí dá esses B.O. aqui. Vamos lá. Espera aí. Colocar ela de novo na tela aqui, vamos lá. Descemos, aí nós descemos, até, aí juntou todo o pessoal que estava lá, que eu não conhecia ninguém, tanto é que eu me alimentei ali naquela praça mesmo, e eu vim para Brasília para orar, através desse anúncio de oração, que eu sou uma serva do Senhor, né, eu sou cristã, e vim em oração. E, então, ele anunciou que ia todo mundo ir orar, que estava já passando hinos nesse carro de som, né, e orações e hinos, e fiquei de frente a ele, em frente a ele. Todo mundo desceu. Quando desceu, eu desci junto. Nós fomos escotados pela polícia militar, aqui do Distrito Federal. E, quando nós descemos, havia, em frente, eu não sei se é uma rodoviária, aproximadamente, uns metros antes de chegar aos três poderes, havia uma corrente de policiais nos revistando, e passamos por essa corrente, onde ele viu a bolsa, né, que não tinha nada, e deixou nós passar. Só que se eu soubesse que lá naquele lugar já estava tudo quebrado, né, ter passado pela revista, e estava tudo quebrado, eu não teria, eu teria recuado, se os policiais... Ah... Ah, sempre a mesma coisa, nunca tem uma novidadezinha. Se eu falasse naquele momento, que estava havendo alguma confusão lá dentro, eu não teria ultrapassado o sinal, porque eu fui uma das últimas, eu fui uma das últimas. Gente, eu quero mandar um beijo, mais do que especial, para a nossa querida Rosa Lúcia Ripardo, nossa, ela é muito bacana comigo, com a live, com as pessoas, maravilhosa, ela escreveu assim, ó, só para mandar beijos para a Víctor e meus amigos da live, seus guerreiros do progresso, não a PL1904, ô, querida, um grande beijo para você, muito obrigado, viu? Não é beijo para essa aqui não, tá? É beijo para a Rosa Lúcia Ripardo aí. Vamos lá. Eu te mandei, junto com a pessoa, que desceu bastante de gente, e eu fui... eu fui depois que eu almocei, depois que eu não lembro o horário. Ó, queridos, a Janaína Miranda, agora eu vi aqui a superchat dela, a Janaína Miranda, obrigado, viu, Janaína? Um grande beijo. Ela falou assim, ó, o grupo Prerrogativas é ligado a ABJD, que legal, eu não sabia. Trabalharam juntos no movimento Lula Livre, que bom. Então, eu vou entrar, porque assim, ó, a Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia, eu não consegui entrar em contato com ninguém, nenhuma pessoa, nenhuma. Eu liguei para quatro telefones diferentes, liguei para uma pessoa que era, acho que um dos fundadores, liguei, que é um advogado, liguei para mais dois telefones que tinha no site, liguei para mais uma outra moça, não consegui, ninguém atendeu, não consegui falar. Vamos ver se agora pelo grupo Prerrogativas dá. Depois eu vou falar com você em off lá no WhatsApp, tá bom, querida? Te agradeço muito. Grande beijo. Até mesmo porque meu celular estava descarregado, então eu não sabia que horário era aquilo, eu sei que foi depois do almoço. E foi como eu cheguei lá. E já estava tudo aberto, tudo quebrado. Nesse contexto, a senhora pode nos explicar como a senhora entrou? Então, estava tudo aberto, depois da revista, do cordão do policial, eu entrei, subi a rampa, e lá foi convidado a entrar, porque já estava... Bruno Gabriel, um beijo no teu coração, querido, muito obrigado pelo superchat, obrigado, querido. Eu aqui amo vocês, vocês já fazem parte da minha vida, todo dia eu estou aqui, eu fico aflito para começar a live, vocês são maravilhosos, obrigado, queridos. É bomba, estava... bomba de pimenta, que estava ardendo muitos olhos, e tinha um policial que convidou a entrar, um soldado. Quando eu entrei, eu havia dito para ele que eu tinha visto uma senhora quebrando um lugar, onde tinha um vidro, um vidro quebrando, e eu tinha falado para ela que não quebrasse. Opa! Então a senhora acabou de entregar os patriotas. Era infiltrada aquela senhora? Ela não estava vestida de preto, com não sei o que, com máscara? Era uma senhora idosa quebrando as coisas? A senhora entregou! Entregou! X9, hein? Lá na cadeia lá, X9 da BO, hein? Cuidado, hein? Cuidado, senhora aí. Eu queria... Eu queria... Na verdade, era uma coisa que eu queria. Eu queria pegar todos esses vídeos que eu faço aqui e colocar lá na colmeia, ou senão dar um celular para cada um para todo mundo ter acesso à página aqui. Eu queria que todos vissem o comentário de cada um aqui. Seria muito bom. Imagina os caras vendo a senhora aí de X9, falando que tem uma senhorinha que estava quebrando tudo lá dentro, enquanto todo mundo falou que quem quebrou eram os infiltrados. A senhora acabou com a defesa de todo mundo. Acabou, destruiu a defesa de todo mundo. Querida, obrigado. Opa, parou o meu microfone aqui? Voltou, né? Querida Rosângela Salles, muito obrigado pela tua mensagem. Vocês são os amores. Obrigado, querida. Um grande beijo. Obrigado pela ajuda. Obrigado pela ajuda. Ei, ei, ei. Está parando o meu microfone aqui, gente? Espera aí, está parando o meu microfone. Voltou? Voltou? Acho que o meu microfone está indo para o buraco aqui. Agora vocês me escutam bem? Está tudo certinho? Nem vou mexer mais no microfone. Aconteceu alguma coisa aqui, não sei. Beleza. Eu estava agradecendo aqui a... Eu estava agradecendo a Rosângela Salles. Um grande beijo, querida. Muito, muito, muito obrigado. Vamos lá. Eu passei do lugar e eu passei para o policial. Quando ele me chamou para entrar para o plenário do Senado, eu disse a ele que a senhora estava quebrando. E ele disse assim, ó, fica lá no plenário do Senado que lá a senhora vai estar insegura. Então ele me convidou para entrar para o plenário do Senado. Os policiais, eles chegaram assim e falaram assim, olha, como que a gente vai prender esse pessoal todo aí? Não vai dar para prender um por um, impossível. Aí o cara deve ter falado assim, ó, faz o seguinte, eles acham que a gente vai dar golpe com eles. É só falar, entra lá, vai todo mundo ficar lá, a gente prende todo mundo junto, fica mais fácil. Tá bom. Ô, vai entrando lá, vai, vai entrando lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Aí o pessoal foi. Puta, meu. Eu até já expliquei isso numa outra live, tá? Que é uma técnica dos policiais de se fazerem amigos, né? Chama técnica do espelhamento, tá? O que é técnica do espelhamento? Você se espelha com o meliante, você tenta entrar no mundo do meliante, fala que está do lado dele, fala que está com ele, ele amansa e você prende. Isso chama técnica do espelhamento. Hoje eu sei que é o plenário do Senado, porque, né, eu estive lá e eu fiquei sabendo, mas era o lugar, no princípio, era o lugar do carpete azul que ele mandou eu prosseguir lá, que era para eu ficar lá. Ô, querida, o lugar do carpete azul é o Senado, tá? Vamos lá. ...tanto tempo que lá eu estaria segura. É, nesse... Voltando um pouquinho nessa marcha que vocês fizeram, salvo engano, tinham algumas barreiras, algumas grades. Você ajudou alguém ou você tomou iniciativa de tirar essas grades para que você pudesse ter acesso? É, acho que tem gente que está assistindo atrasado, mas meu som está normal, né, gente? Vamos lá. ...aos prédios, iam ajudar outras pessoas a ingressarem nos prédios? Não, já estava tudo, estava aberto, né, e eu só prossegui pelo fato que já estava tudo aberto e não tinha nenhuma barreira e não tinha nada que impedisse que nós subíssemos. Tá, você falou que a sua mochila foi revistada. O que é que tinha na sua mochila? Tinha dois pacotes de lençol em tecido, um pote de creme, minha bíblia, a bandeira aqui era minhas costas e... e minha carteira. Você usou alguma máscara, alguma coisa para dificultar a sua identificação? Não, senhora. Quando você adentrou... Se eu fosse o advogado ao fazer essa pergunta, ela falaria assim, olha a pergunta, olha a pergunta. ...de tirar essas grades para que você pudesse ter acesso aos prédios e eu ajudar outras pessoas a ingressarem nos prédios? Não, já estava tudo aberto, e eu só prossegui pelo fato que já estava tudo aberto e não tinha nenhuma barreira e não tinha nada que impedisse que nós subíssemos. Tá, você falou que a sua mochila foi revistada. O que é que tinha na sua mochila? Tinha dois pacotes de lençol em tecido, um pote de creme, minha bíblia, a bandeira aqui era minhas costas e... e minha carteira. Você usou alguma máscara, alguma coisa para dificultar a sua identificação? Não, senhora. Nessa hora eu falaria assim, a senhora usou uma máscara ou algo que impossibilitasse a sua identificação? Aí ela, não, senhora. Eu já ia falar, você é vacilona, hein? Vacilo? Você vai cometer crime com a cara limpa? Ô, senhora, que vacilo, hein? A senhora é vacilona. Golpista e vacilona. Quando você adentrou ao prédio, no caso foi o Senado, não é isso? Isso. A senhora disfarçadamente quebrou alguma coisa, vandalizou alguma coisa? Não, senhora, porque é patrimônio público e minha mãe nunca nos ensinou que quebrar seu vandalizador. A tua mãe te ensinou? Quer dizer, a tua consciência de adulta, foi a tua mãe que te ensinou? Se a tua mãe não tivesse falado nada, você ia quebrar tudo. Você não sabe, né, que não pode quebrar? A senhora já tem quase, sei lá, 50 anos de idade? Eu não entendi. ...alizasse alguma coisa. Então, eu trago isso da minha saudosa mãe, essa doutrina, e também pela doutrina que eu sou cristã. A senhora só esqueceu de, a sua mãe só esqueceu de ensinar pra senhora o que é democracia e o que é golpe de Estado, né? Essa parte ela não te explicou. Eu conheço que nós temos que obedecer as autoridades e ter um testemunho cristão. Você gritou palavras de ordem lá dentro? Sim, pra que não quebrasse, que era um patrimônio público e que aquilo... Ah, não mete essa, não mete essa. Você falou umas paradinhas lá que eu vou ler depois. Também pertencia a todos os brasileiros. Quais eram as suas reivindicações? Elas eram pacíficas? Sim, pacificamente. Eu vim pacificamente em oração. Qual era o motivo da sua oração? O motivo da minha oração era pelo que está escrito no livro de Romanos, capítulo 13, que é pelas autoridades... Pô, lá vem ela com o trecho da Bíblia que tem que respeitar as autoridades, que as autoridades são constituídas por Deus. Ai, não, não, não mete essa, não. Não mete essa! Verdade, as nossas autoridades, que o Senhor nos dá autoridades. Então, a todas as autoridades... A senhora veio orar pelo Lula. É por isso que eu sou a favor... Eu sou a favor de que todo patriota preso tenha acesso a um celular e que a primeira coisa do celular... O celular só tenha um... Eu quero que o celular de todos os patriotários só tenha um ícone, que é o ícone, que é o link para a minha live. Pá! Aí todo mundo vai ter acesso ao depoimento do outro. Aí um está vendo aqui, o amigo, a amiga de cela dela, que é Bolsonaro Raiz, está vendo o depoimento dela. Aí eu quero que a amiga dela veja que ela disse que foi lá a orar pelo Lula. Aí a amiga dela vai ficar muito puta com ela. Aí o que acontece? Ela depois vai ver o depoimento da amiga. E a amiga também... A amiga também vai dizer que estava orando pelo Lula. Aí as duas falam Vixe, Maria! Aí vai ficar ruim demais o negócio. Aí fica ruim. Em todos os sentidos. É... Nesse contexto de... Vamos lá, gente! Estão falando aí que o José Gabriel vai me ligar. José Gabriel vai me ligar. Vamos lá, José Gabriel. Liga aqui. Bora lá. Cadê o José Gabriel? Estou aguardando aqui a ligação do José Gabriel. Vamos lá. Vamos lá. Estou aguardando aqui o José Gabriel. Cadê? Vai ligar agora? Vai ligar ou não? Cadê o José Gabriel? Não vai ligar? Vai ou não, meu cara? Não posso perder tempo aqui. Sim ou não? Está aqui, ó. O meu telefone está ligado. Está tudo ok aqui para receber ligação. É só me adicionar no WhatsApp e ligar logo. A gente já explica tudo que tiver que explicar. nada, né? Então, tá bom. Vamos continuar aqui. Vai, bora. de orar pelas autoridades. Você estaria orando também pelos deputados, senadores e... Ou seja, pelos membros do Congresso Nacional e pelo presidente eleito? Seria isso? Sim, senhora. Que é a autoridade que o Senhor nos deu. Então, pela Bíblia, pelo respaldo bíblico, estaria assim a todas as autoridades. Os governantes, todos. Você concorda com as eleições ocorridas? Você tem alguma intenção de ser contra? De praticar algum ato revolucionário para tirar essas pessoas do poder? Nunca, jamais. Se foi o que Deus nos deu, a gente vem e tem que orar por eles. Puta merda. Ela... Agora, ela... Gente, ela acabou de confirmar que ela foi orar pelo Mula. Ela foi orar pelo Mula. Eu estou me segurando aqui para mostrar as fotinhos dela lá, fazendo assim. Meu Deus do céu, gente. Olha, eu acho que todo preso na papuda e na colmeia tem que ter o direito de ver os interrogatórios uns dos outros. Eu acho que isso é um direito deles. eu acho que o diretor do presídio tem que colocar um telão no meio do pátio na hora que eles estiverem lá, porque eles vão ter muitos dias para ver. Na hora que eles estiverem no banho de sol, o que faz? Bota o depoimento de todos. Vai botando depoimento lá, vai rodando. Cada dia um, cada dia um. Se quiser botar o meu programa aqui já fazendo aqui os comentários, também faz. Vai ser o cinema deles lá, a sessão cinema, né? E a mamada. Eu não posso ficar falando esse nome dele, que é sacanagem. Está travando, né? Está caindo aqui a... Até na hora do banho de sol, telão, telão grande mesmo, aquele telão gigante. E bota o depoimento de cada um, para eles verem que um foi orar pelo Lula, que entendeu? Aí fica tudo bom. Vamos lá. Está travando um pouquinho, né? A internet hoje está demais. Então, nesse contexto, podemos dizer que a senhora não chegou a forçar a sua entrada no prédio público? Em nenhum momento. Pelo contrário. Fui convidada a entrar para ficar segura lá. Nesse contexto que a senhora acabou entrando e chegando ao Senado, a senhora percebeu uma aglomeração de muitas pessoas lá dentro do Senado, pessoas que estavam dispostas realmente a quebrar o ambiente em si? Não, senhora. Os que estavam no plenário do Senado nem estava pacificamente. Nenhum estava. Todos estavam orando naquele lugar. é bem normal em vez de orar em casa como Jesus ensinou entre no seu quarto para que seu pai que está no céu em secreto te veja e te honre em público. Isso está lá, está na Bíblia. Novo Testamento. A senhora acho que não leu essa parte, pulou. Deve ter pulado essa parte. Jesus mesmo que ensinou, Jesus ensinou assim. Não sejais igual aos hipócritas que rezam em voz alta na frente das sinagogas. Então tem vários ensinamentos que dizem que esse negócio que vocês estão fazendo aí não é de Deus não. Nesse contexto vocês chegaram a ter alguma informação sobre o que estava acontecendo lá fora dos prédios públicos? Quando estava dentro do Senado? Sim, Sim. Então, sim, o momento que nós estávamos lá que nós ouvia muito barulho de bomba. O meu celular estava descarregado mas um do pessoal lá teve acesso às pessoas que estavam falando para a gente permanecer lá que estava quebrando tudo e que estavam muitas bombas e nós ficamos lá. Eu fiquei orando mas o meu celular não tive acesso a ninguém. A sua intenção de permanecer no Senado dentro do Senado em meio àquela situação de confusão externa foi por qual motivo? De segurança a respeito do lugar. Certo. Em algum momento aliás ato contínuo as coisas que estavam acontecendo a senhora chegou a receber voz de prisão do policial que lhe convidou a entrar ao Senado? Não. No momento eu recebi essa voz. Foi recebida por volta de três horas da manhã. Porque ele... Eu estou falando que esse pessoal tem fetiche com voz de prisão. Gente, que diferença faz se você tem recebido a voz de prisão ou não? Você foi preso em flagrante. Você foi preso dentro de um prédio público. Se a pessoa já foi lá te algemar porque você está preso em flagrante mas eles ficam nessa... Mas você recebeu a voz de prisão? Você recebeu a voz de prisão? Que voz de prisão que você recebeu? Que importa isso? Que importa? Você está lá no meio de um crime. Isso é fetiche, gente. Para chegar lá e falar assim... Você está presa da nada. Você está presa da nada. É. Vou colocar... Vou colocar algema em você. Você vai ver agora. Você vai ficar presa agora. Fica como para trás da nada. Está presa da nada. É. Gosta sim, né? Gosta. Gosta apertado, né? Da nada. Tem que apertar, né? Não tinha apertado, da nada. Você vai ver agora. Você vai ficar toda paradinha agora. Você vai ver. Isso é fetiche, gente. Isso é fetiche. Isso não está legal. Entendeu? Está preso, está preso, gente. O cara não precisa ficar dando voz de prisão para ninguém, entendeu? Acabou. Não dá para dar voz de prisão para duas mil pessoas. Não dá. É impossível isso, entendeu? Agora o cara vai ficar lá para quê? O cara vai ficar lá... Ah, vou amarrar teu pé, da nada. Agora você vai ver. Só danadinha. Entrou aqui, né? Vou... Agora eu vou... Vou prender. Deixa teu pé e tua mão amarrada. Agora eu quero ver o que você vai fazer agora. Agora eu quero ver. Ele tirou nós do Senado, né? Que foi... Eu não sei que horário foi. Eu sei entre uma e três horas foi que nos levaram, nos alinharam. no estacionamento do Senado. Foi quando terminou as bombas. Eles nos tirou e nos levou e alinhou. Mais uma vez fomos revistadas pela polícia legislativa. Olha, quero agradecer a Sandra F aí que mandou um super stick aí. Obrigado, viu, querida? É, ela está ali. Ela está reclamando ali que depois deixaram eles alinhados, né? O cara... Agora vocês estão tudo amarradinho. Agora vocês... Quero ver quem não vai... Eu quero ver agora quem é que não vai me apetecer agora. Tudo amarradinho para mim agora. A legislativa do Senado e nos alinhou de frente às nossas bolsas e ali foi novamente revistado e... Bull Trader, você não está bloqueado não. Está todo mundo te lendo, querido. Está normal. E quando foi por volta de umas três horas que era já de madrugada, o policial, não sei se é delegado, ele tomou o depoimento e foi quando eu fiquei sabendo que depois ele falou olha só, eu vou trazer a senhora aqui em segurança, a senhora vai assinar o papel e a senhora vai para a sua casa. Após isso, vai para a sua casa. Ele falou, a senhora vai assinar um papel aqui e eu vou mandar uma intimação à sua casa dizendo que a senhora esteve aqui. É que ele não falou que tua casa ia ser a colmeia. É só isso. É a tua casa. Não é a tua casa agora? Um lugar que você vai morar por pelo menos cinco anos. Você vai morar lá, né? Tomou uma cana de treze, você vai ficar pelo menos... Ah, estirando baixo, aí você vai ficar pelo menos uns três anos e meio. É, vai ser tua casa pelos próximos anos, não é normal. É só... E começou a perguntar algumas coisas e aí eu respondi e ele falou assim, depois que eu terminei de responder, eu falei, a senhora está presa. Aí fiquei aguardando por mais... Está presa. Acreditou, né? Que tu ia sair, né? Ah, não. Não, está presa. Umas... Mais, não sei quantas horas, eu sei que eu saí de lá no outro dia, no dia 9, a partir das 14 horas. Nós ficamos na garagem, no chão, frio, né? E vai esperando para poder fazer o exame do IML e chega até a colmeia. A senhora tem algum problema de saúde crônico, dona Sandra? Eu tenho... Eu sou hipertensa. A minha PA, ela é... Ela auxilia. E eu estou aqui... Eu estou em tratamento aqui, né? E tenho tomado as medicações. A senhora, quando recebeu a voz de prisão, a senhora chegou a passar mal? É... Eu... Eu fiquei assim, só acelerou um pouco, né? Porque eu não tinha feito nada. Eu não senti ali, não quebrei nada, não fiz nada que... 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 Que prejudicasse alguém, nem vir fumbando... Ah, prejudicou ninguém, né? Só prejudicou a democracia. O que que... Aliás, o que que é a democracia, né? O que que a democracia tem a ver com alguém, né? Ah, só deu uma prejudicada na democracia. Democracia. O que que é democracia? Nenhum. Eu não chamei ninguém para fazer aquilo, sou contra esse tipo de vandalismo. Minha mãe, ela foi funcionária há 30 anos e eu ajudei ela a cuidar do patrimônio público, não era aqui que eu viria a quebrar. E aí eu senti algo assim, porque minha família estava lá e me esperando, porque eu tinha uma família para cuidar, sou cuidadora de idosa, e eu tinha uma família e uma senhora para cuidar na terça-feira. Bom, mas se a senhora tinha uma galera para cuidar, foi fazer o quê? Pegou o ônibus, foi para não sei para onde? Não entendo esse pessoal, gente. Eu tinha feito um contrato com a família e estava me esperando na terça-feira e eu estou ali. Ah, você fez um contrato, peraí, trampo, 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 não é bem ir lá e fazer uma caridade. Até hoje, sem saber nem porquê. A senhora chegou a ter contato com a sua família antes da prisão? Não, porque era três horas da manhã e meus filhos acho que estavam dormindo e não conseguiam atender aí do doutor, não sei se era delegado, polícia, soldado. Ele precisou adquirir um cabo para poder carregar meu celular para ele poder adquirir os números dos meus filhos. E aí ele carregou um pouquinho, uns três pontinhos, uns dois pontinhos de bateria, pegamos assim o número, né? E ele ligou, mas todo mundo estava dormindo e até hoje eu não falei com meus filhos, eu sei alguma notícia eu quero mandar um beijo, tá? Para algumas pessoas que eu amo de paixão aqui no Face, a Janete Alves, querida, muito obrigado, viu, Janete, por estar sempre com a gente aqui, a Orlando Teixeira, queridona, a Fica Querida, nossa grande paixão aqui, guerreira, maravilhosa, a Marilda Molinari, muito obrigado, viu, a todos vocês do Face que me acompanham já há tanto tempo, né, queridos? Obrigado, viu? Maria Azélia da Silva, maravilhosa, o Amandio, que é o padrinho da live, o Amandio, Amandio, saudade de você, querido, a Neuza Maria, que eu já falei um montão da Neuza hoje, o Fábio Reoli, obrigado, viu, e a Maria Rita de Cássia, queridona, obrigado pelas estrelinhas, Ivete Rocha, vocês são maravilhosos. Ele, através da sua vida e da vida do doutor, é isso, mas nunca falei com ele, não vi, há sete meses que eu não vejo e nem falo com ele, só porque, nessa sua prisão, a senhora chegou a ser algemada? Em nenhum momento, foi tudo assim, em nenhum momento, eles também não fizeram nada, assim, para nos, assim, que nos agrediu, nada, em todo o tempo, foi assim, eu nem imaginei que eu estava presa, porque não foi algemada, até chegar na viatura, a gente foi de mãos livres. Eu estou falando que essa parada aí é fetiche, gente, esse pessoal tem fetiche com o exército, com polícia, eu estou falando, ela queria ser algemada e queria receber voz de prisão, eu estou falando que essa parada aí, tem um quê de fetiche nessa parada aí, tem, a psicologia deve explicar, isso aí, entendeu? A psicologia deve explicar, tá? Porque assim, eles ficaram assim, atordoados, porque não receberam a voz de prisão e foram sem algemas para o carro. O que eles queriam mesmo é ouvir aquele, assim, no braço, deixe presa, deixe presa, danada, agora eu quero ver, agora eu quero ver, se a senhora vai ficar sanhada agora, agora eu quero ver o que vai acontecer agora, tá presa, deixe presa agora, sente algema aqui, sente algema, crá, 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 é, eles queriam isso aí. Quando o delegado foi tomar o seu depoimento, ele lhe falou sobre os seus direitos constitucionais, inclusive, de constituir um advogado? É isso aí, a Valéria Ribeiro falou certo, ela queria mesmo, eu não sei se eles queriam assim, tipo assim, no pé do ouvido, assim, deixa presa, e se eles falaram, é minha algema louca, porra, minha algema vai, não sei qual que é a parada. Não, de advogado não, não falou, ele só falou que ia fazer algumas perguntas, né, e, e depois ia nos absorver, ia me liberar. Ia te absorver o delegado, é delegado juiz, essa categoria eu não conhecia ainda, onde que é? Se tiver que mandar o telefone dele, quero fazer uma entrevista, ver como que é ser advogado e juiz ao mesmo tempo, ou delegado e juiz ao mesmo tempo, eu não sabia que tinha. Ia mandar só a intimação pra casa. Ah, claro, é ele que decide, com certeza. Aí, depois que eu dei o depoimento, ele leu, ele falou que eu estava presa, que eu tinha direito de fazer duas ligações, aonde eu não consegui fazer a ligação com meus filhos. Perfeito, então. Doutor Júnior, passa a palavra pro senhor. Obrigado, doutora Samia, aqui já estou decontando as perguntas já realizadas, dando sequência, o ato, a senhora já informou que não concorda com o ato de vandalismo, correto? Sim, eu não concordo, eu sou totalmente contra isso, porque eu sou uma serva de Deus e eu vou pelos princípios do índio. A senhora levava alguma arma de fogo, arma branca, ou produto inflamável? Não, só um lenço umedecido, e, e um pote de creme. Não entendi essa pergunta. A senhora levou, a resposta, é, a senhora levou algum produto inflamável, não, só um pote de creme, e um lenço umedecido. Olha, é só falar não, né, você não precisa falar que você está levando as outras coisas. Não entendi isso aí. A senhora sabia que haveria invasões nos prédios públicos antes de chegar ali? Não, jamais, nunca fiquei sabendo, porque com o meu trabalho... Ó, preste atenção, entenda como se faz uma defesa. Top, top, top three, tá? Top three. Se você quiser, que algum cliente pegue de 13 a 17 anos, entenda como é que se faz a defesa aí, ó. Eu não tenho tempo para estar em redes, assim, sociais de televisão, essas coisas, de reportagens, essas coisas. Então, eu não, eu não, eu nunca soube que teve algum movimento desses, não, e é a primeira vez que eu... Eu nunca soube e foi boa, hein? Eu participo de uma manifestação. A senhora viu pessoas machucadas? Eu vi só um senhor, que quando eu entrei, tinha levado um tiro de borracha do rosto, abaixo do olho. E essa senhora... Então, senhora, geralmente, quem invade alguns lugares, geralmente toma tiro. É, isso é um pouco normal até, mas de borracha, é só no governo Lula. Se fosse no governo Bolsonaro, tinha levado um tiro na testa, mas com um projétil de chumbo, tá? Na hora que estava quebrando, eu pedia para que ela não quebrasse, para ela não se machucar, porque como eu fui do de idosos, eu me preocupei até, mesmo que ela estava quebrando com a saúde dela, que eu me preocupo com pessoas. A senhora viu... Desculpa. A senhora viu grades de contenção, de modo que impedisse que entrasse ali nos prédios públicos? Não, estava tudo aberto. Tanto é que eu subi, pensando que os policiais tinham levado a gente escoltada. Eu subi e me ajoelhei e olhei ao senhor, porque... Eu me fiquei... É, tudo que você fala tem muito sentido, né? Tipo assim, você foi... Você viu uma guerra acontecendo, aí os policiais te conduziram para dentro dos prédios que ficam fechados no domingo. Assim, eu... Olha, é tão... É assim, é muito difícil de entender essa versão. Muito, muito... Quer dizer, é impossível. Não é à toa que a senhora está presa, né? Era uma manifestação pacífica e podia subir. Ah, uma manifestação pacífica e podia subir. Nossa. Só dá para contar isso chorando mesmo, porque é inacreditável. E lá estava tudo quebrado. Eu não imaginava que ele encontrou aquele cenário. Em algum momento, você viu os policiais tentando individualizar e prender somente as pessoas que vandalizaram e ir para... Ah, top. Ah, não, top. Não, 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 top. Ai, não, não. Ele não fez isso, gente. Ai, top, top. A gente tem... Tu tem mó moral com a galera aqui. Top, top. Top, top. Tu tem mó moral, mas aí tu vai... Tu jura mesmo que tu quer que os policiais separem quem estava quebrando de quem não estava quebrando. Então, quer dizer, tem um banco, né? As pessoas... As pessoas invadem o banco. 50 pessoas invadem o banco. 50. Boom. Estouram o cofre. As 50 entram no cofre. Aí, quando a polícia chega, você quer que ela prenda só quem está com o dinheiro na mão. Ô, top, top. Aí você está perdendo moral. Aí você está perdendo moral comigo. Aí não dá. Aí fica complicado. Individualizando condutas para... É, não dá para individualizar conduta, né, crime, querido? Quando tem associação criminosa. É por isso que existe o artigo 288 do Código Penal. Associar-se... Associarem-se três ou mais com o intuito de cometer crimes, né? E também você acha que faltou na aulinha da coautoria, né? Tem a teoria do crime ali. E na teoria do crime tem os coautores, né? Tem a índole, tem a associação criminosa, tem o dolo. Aí fica complicado, né? Aí é complicado passar um pano para você, querida. Há pessoas que não vandalizaram? Não, em nenhum momento. Bastora Sandra, existe algo a mais que nós não tenhamos perguntado que você... Vixi! Liberou agora... Freestyle Defense! Para quem não conhece, o Freestyle Defense é a hora onde o réu brilha. Agora é a hora do réu brilhar. O réu brilha agora. Vai! Vai! Faz o teu nome! Vai que é tua! Faz o teu nome! É tua hora agora de brilhar sozinha. O Top Top saiu do palco. Agora o Top Top saiu do palco. E lembrando que toda defesa, toda Freestyle Defense, o nome é esse, toda Freestyle Defense pode se transformar, obviamente, porque é uma manobra arriscada, pode se transformar aí num Kamikaze Defense, né? Que aí se auto-spode, né? Aí é cada um por si, né? O Top Top liberou! Vai que é tua! Vai que é tua! Ele tá liberado! Você queira falar em sua defesa? Quero primeiramente agradecer a Deus por eu estar viva diante daquele cenário. E agradecer a Deus a todas as autoridades, inclusive a Vossa Excelência e todos que estão nessa tribuna. Ao Senhor que tem feito o trabalho, prestado um trabalho a mim, a doutora... É, o choro, eu tô dando uma nota 8. Eu vou ser bem sincero. O choro tá valendo nota 8. Tá bem interpretado o negócio aí. Quero agradecer a Deus também pela toda a polícia penal desse presídio. A todas as mulheres que saem das suas casas pra trabalhar e não saem se voltam que são os soldados. Assim como Deus me ordenou. É, o que que isso tem a ver com os fatos? Eu não entendi, senhora. Ele falou que tem alguma coisa que a senhora quer falar sobre os fatos? Isso aí não é sobre os fatos. A senhora tá mandando tipo um abraço como se estivesse em rede nacional, que estivesse no Faustão. A senhora não tá no Faustão. A senhora tá numa... É, apesar que agora se tomou uma galera te vendo. Então até vale. Vamos lá. Bom, então você não precisa nem se defender. Já se entrega logo e já vai cumprir a pena. Se a senhora tá falando que confia na justiça, pau na máquina, bora. Mas como que a senhora vai ser cuidadora de pessoas dando golpe de Estado? Não entendi. A passar por este vale, por esta prova, a gente todo dia tem orado dentro desse presídio, tem clamado ao Senhor agradecendo. Eu não sou inocente no final e basta o Senhor saber disso, porque ele conhece e também foi na minha conduta pelo... Os fatos, querida. Fatos, fatos. A gente dispensa isso aí. Você pode mandar em oração. Vamos para os fatos. Os treinamentos que eu tive de minha casa, minha mãe como uma funcionária pública municipal no estado de São Paulo, por 30 anos, ela me ensinou como se deve proteger um bem patrimonial. Eu ajudei ela muitos anos a limpar uma carteira. Ela ajudei em uma escola de educação. Então, jamais eu viria para cá. O que eu quero dizer é que eu sou inocente a essa tribuna e que jamais eu viria. Eu sou casada, tenho três filhos, tenho três netos e tenho recebido cartas deles, do meu netinho, dizendo, vovó, eu te amo muito, a sua comida é muito boa e nós estamos esperando a senhora vai sair. Ó, senhora, eu só, assim, como hoje eu me exercitei bastante, por que que eu me exercitei? Eu exercitei minha mente, né? Porque eu estou com preguiça de fazer academia. Mas, assim, eu me exercitei minha mente como? Porque eu tenho que lembrar que diante desse choro aí, se tivesse o golpe dado certo, quem estava na cadeia era eu, né? Então, já que eu não estou na cadeia, eu não vou ter muita pena da senhora aí. Vamos embora. E estava fazendo o que lá? Se não tem condição financeira, classe baixa, se a senhora é da classe baixa, o que você não está fazendo em Brasília? Eu tenho muito dinheiro para eles estarem aqui em Brasília e aí eles não podem vir, eu não sei se eu acesso a web, eles não conseguiram a visita nem na web, nem na web, nem presencial, eu não consigo ver eles, eu tenho um curso que está ocorrendo, eu estou aqui presa, eu não posso terminar meu curso de técnico de enfermagem porque, por amor às pessoas, eu me coloquei a buscar mais conhecimento para que eu pudesse ajudar essas pessoas mais com conhecimento, com técnico de enfermagem e o meu projeto de vida, assim se for da vontade do Senhor, é cumprir a graduação de enfermagem e me aperfeiçoar em gestão de idosos, então eu só quero agradecer a todos, embora eu esteja nesse lugar, mas é o que o Senhor no momento me proporcionou aqui e eu creio que estava um propósito para todas as coisas, apesar do alimento, apesar do alimento que não... Daqui a pouco vai passar a sacolinha do dízimo, daqui a pouco, porque está quase um culto o bagulho, eu quero saber dos fatos, fatos, fatos! Não é bom todos os dias, mas eu agradeço a Deus orando para que coloque o amor dele sobre esse alimento, para que coloque sabor e eu tenho comido de maneira assim, pensando no Senhor e consigo ingerir algumas vezes esse alimento, apesar do banho frio e o que em mim mais dói é pelos princípios bíblicos que dizem amar a Deus sobre todas as coisas e amar ser próximo como assim mesmo e eu vejo senhoras maiores de 60 anos que estão tomando banho gelado, eu aguento porque eu tenho Deus, eu busco o Senhor e muitas das vezes nesse inverno eu tenho orado a Deus para que aqueça essa água, para que eu possa ouvir. É, o Bolsonaro toma banho de banheira, viu, só para lembrar a senhora, ele não está muito preocupado com isso aí não. O Flávio Bolsonaro, inclusive, ele tem uma mansão de uns 20 milhões de reais que ninguém sabe como ele conseguiu comprar e lá com certeza não tem água gelada. Ah, detalhe, tem uma foto que mostra até um ofurô ou uma piscininha que é aquecida, tá, lá. O Bolsonaro só anda na água gelada quando ele está de jet ski, só para lembrar. Também tem problema de saúde, essas coisas. Então, o que eu tenho a falar é que eu sou imocente e que minha vinda até aqui não foi proposital para fazer danos nenhum a ninguém, inclusive nenhum, nenhum parlamentar, nenhuma oposição, porque nós que somos evangélicos não tem oposição de política, não, a gente ora por eles por todos. Nós que somos evangélicos não temos oposição na política. eles falando que Lula é do demônio. Olha, gente, olha, vou falar, a mentira reina. E é isso que eu vim orar. Eu estou aqui orando pelo Brasil, porque este lugar é o celeiro do mundo, esse lugar está alocado na palavra de Deus que fica aí em Salmos 33, versículo 12. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e a nossa nação é do Senhor. E os nossos governantes também é do Senhor. Eu quero agradecer a vossa... Ô pai Lula, ô Lula, você está perdendo o voto aí, os caras estão prendendo os teus eleitores aí, não estou entendendo. Os caras estão prendendo os teus eleitores? É tudo Lula? Todos os caras que a gente viu aqui falaram que foram lá para rezar por Lula? Pede para a Colmeia e para a Papuda para botar os telão para todo mundo ver um o depoimento do outro, tá? Por favor, é um pedido que eu faço. Excelência por essa oportunidade e eu quero agradecer a todos nessa tribuna e é até aqui que eu tenho para falar é só agradecimentos. Ok, excelência. Já finalizado aqui o interrogatório da acusada, Sandra Menezes, já finalizando, já só quero reiterar pelo pedido de liberdade condicional. Ah, top! Você não falou reinterar? Re-in- interar? Ah, eu vou voltar para ver se passo um pano para você, porque eu entendi reinterar. Aí não, top! Aí, aí ficou, top, eu já sou um fã seu, mas você manda uma dessa aí, cara. O lugar está alocado. Ok, excelência. Já finalizado aqui o interrogatório da acusada, Sandra Menezes, já finalizando, já só quero reiterar pelo pedido de liberdade condicional. Hoje fazem 201 dias que ela permanece presa sem que provas efetivas fossem encontradas em que teses... Sem que provas efetivas fossem encontradas e a prisão em flagrante dela não é prova? Ela ser presa dentro do Senado Federal não é prova? Ai, meu Deus, top, top, você está mal nessa aí, top. O relator requerer que essa defesa técnica faça os pedidos de forma escrita, que essa defesa esclarece que os pedidos já foram realizados na peça número 24, reiterados na peça 29, peticionados novamente na peça número 42. E por fim... A Sandra F mandou... A Sandra F mandou aqui 5 reais. Desculpa, mandou um superchat. Desculpa, eu nunca falo o valor. Aí ela... Assim, ó. No inverno também tomam banho frio? Acho que até poderiam ter banho quente, quero dizer. Todos os presos do presídio... Não, só tem banho gelado. Alguns presídios no semiaberto, nos regimes semiabertos, tem dois ou três chuveiros que tem o banho quente, mas aí é coletivo, não é em cada cela. Nas celas é só banho gelado. É água em temperatura ambiente, né? Se tiver gelado, é gelado mesmo. Peticionamos na peça número 85 todas colacionadas na AP e também no inquérito 4922 e na PET 10820, onde, por último, estamos aguardando que seja deferido o pedido de liberdade provisória e excelência fundamentada no artigo 310 inciso 3º do Código de Processo Penal. Não há provas para que a senhora Sandra Menezes permaneça presa, não foi identificada pelos policiais em atos de vandalismo. Meu Deus do céu, Top Top, que defesa horrível. Nem mesmo pelas câmeras de segurança, absolutamente zero provas que ela tenha depredado. Foi tanto zero provas que ela pegou quase 14 anos de prisão, hein? Caramba, zero provas, hein? Patrimônio público ou incentivado tais dados que são terríveis e repudiáveis. Ô Top Top, isso aí é interrogatório, Top Top, não é petição, petição é nos autos, Top Top. Você também faltou nessa aula, você e sua amiga faltaram nessa aula, Top Top, aí não rola. Excelência, nós pedimos que permita que a excelência que você está falando é juíza auxiliar, ela não decide, é só o relator que decide, então você precisa enviar uma petição para o relator. Ela não tem nenhum tipo de autonomia nesse processo, ela foi simplesmente delegada para presidir aí o interrogatório, só isso, só ela, não adianta ficar pedindo para ela que não rola. a senhora Sandra responde esse processo em liberdade por clemência. Querida, querido, Top Top, ela não pode dar liberdade, só quem pode é o Alexandre de Moraes, que é o relator, só para te avisar. que ela possa retornar para o seu e da sua família, que não encontradas as provas, não encontradas as provas suficientes para que a manutenção da segregação cautelar, não havendo justificativa plausível, que ela permaneça presa injustamente, a senhora. Tudo que eu estou falando para você, a juíza provavelmente vai falar igual, provavelmente, vamos ver. Reiteramos o pedido de liberdade, muito obrigado. Me desculpe, o Elio está registrado. Eu vou fazer aqui a leitura do termo para que as partes tenham ciência, do que está aqui registrado e apresentem eventuais retificações ou complementes. 28 de julho, 9 horas, sala de audiência virtual em plataforma Zoom, ação penal 1376, presentes a juíza auxiliar do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, representante da Procuradoria-Geral da República, doutora Michele Rangim, o termo. Então é isso, podemos encerrar? Excelência, só uma correção na ata, a defesa rolou testemunhas nas peças 24, 29 e 42, ao contrário do que foi colocado, porém as testemunhas foram indeferidas pelo iminente ministro relator. Mas, cacete, se as testemunhas foram rejeitadas, por que você está fazendo esse adendo aí? Eu disse aqui que não foram arroladas na resposta à acusação, porque realmente na resposta à acusação eu não vi. Exato, tomou um toco da juíza aí. Vi. Eu confesso que eu não vi. 24, 29 e 42. Que era a resposta para eliminar. Ah, entendi, entendi. Entendeu? A defesa para eliminar, não é isso? Correto, correto. Então coloca, as testemunhas arroladas na defesa para eliminar foram dispensadas pela defesa, tá bom? Vai ser registrado aqui que as arroladas na defesa para eliminar foram dispensadas, tá certo, doutor? Olha, eu já estou fazendo aqui o complemento, tá bom? Podemos encerrar? Podemos, me perdoe qualquer coisa. Até logo, bom dia, bom trabalho. Bom, gente, vamos lá, vamos mostrar agora aqui algumas coisinhas que foram descobertas dela, vamos lá. Então está aqui, esse aqui está escrito aqui, nesse contexto, nesse contexto de presença da materialidade dos crimes multitudinários, a coautoria de Sandra Maria Menezes Chaves vem comprovada integralmente pelas provas dos autos, né? Ele disse que não tinha prova, tem. A Ressandra Menezes foi presa dentro do plenário do Senado. Ao ser ouvida perante a autoridade policial, a Ré informou que veio a São Paulo do Brasil de ônibus e que ficou no acampamento do QG. Meu Deus do céu. Ela mesmo disse na Polícia Civil que ficou acampada no acampamento do QG e ela disse que veio para orar. Olha a primeira mentira cabeluda aí, né? É, que veio a Brasília, olha só o que ela falou para a Polícia Civil. que veio a Brasília para questionar o Supremo Tribunal Federal sobre o Código Fonte. Pois já teria sido provado erro nas urnas. Top, 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 ai meu Deus do céu. Não tem prova. Ela mesma fez a prova. Ela mesma falou que veio para cá, mentiu no interrogatório descaradamente, descaradamente, mentiu no interrogatório, dizendo que veio para orar numa marcha de oração e, na verdade, ela disse para a Polícia Civil que veio para questionar o Supremo Tribunal Federal sobre o Código Fonte, pois já teria sido provado o erro nas urnas. Da onde que ela tirou isso? De qual reto ela tirou isso? A gente só precisa saber qual reto foi que ela tirou isso aí, porque não dá para entender. Vamos lá. Seu interrogatório reconhece a conduta de invasão do Senado. Aí tudo aquilo que a gente já viu, né? Beleza, tá, tá, tá. Olha lá. A ré, portanto, reconheceu que aderiu à manifestação que ocorria no dia 8 com permanência, inclusive, nos QGs, concorrendo, portanto, para os protestos que acarretaram nos atos golpistas daquela data, tendo invadido a Praça dos Três Poderes e ingressado ilicitamente no plenário do Senado. Vale destacar que quando ouvida perante a autoridade policial reconheceu que veio à Brasília se insurgir contra o Supremo Tribunal Federal a respeito do Código Fonte das Urnas Eletrônicas. 13 anos e 6 meses saiu baratíssimo, barato, saiu de graça, de graça, 13 anos e 6 meses de graça, de graça. Tinha que ter tomado 17. Vamos lá. A ré Sandra Maria Menezes Chaves foi presa em flagrante pela Polícia Militar do Distrito Federal no interior do plenário do Senado, no instante em que ocorriam as depredações objetivando a abolição do Estado Democrático de Direito. A participação ativa da ré nas depredações fica comprovada com o laudo tal, elaborado a partir da extração de dados do aparelho celular apreendido com a ré por ocasião da prisão em flagrante. O documento pericial espelha mídias que sinalizam o intenso engajamento da ré ao envolvimento golpista verificado desde a proclamação do resultado das eleições gerais de 2022. E a sua atuação criminosa no dia 8 do 1, restando comprovado o seu acesso ilícito à aplicação dos seus poderes e no Congresso Nacional, plenário do Senado. As imagens abaixo colecionadas reportam-se a atos de tomada de poder pelo povo e invasão de Brasília, intervenção nos poderes, paralisações. Voto auditável. Ela criou voto auditável. Vamos ver aqui o que tinha no celular dela. Vamos lá. Olha lá. Olha o que tinha no celular dela. Ela que respeita a Bíblia porque todos os chefes da nação devem ser respeitados. Está aqui. Vamos lá. Tomada pelo povo dia 7 e 8 de janeiro. Congresso Nacional Brasília. É greve geral. Povo na rua. Não recuar. Não retroceder. Não tem dia para acabar. Comunicado. Tomada de poder pelo próprio povo. Dia 7 e 8. Tudo provado aqui. Olha lá. SOS e Forças Armadas salvem nosso país. Está tudo aí. Tudo aí. Vamos lá. Mais. Vamos lá. Tem mais. Aff, Maria. Vamos lá. Vamos ver isso aqui. Olha lá. Revolução militar pelos militares brasileiros. Convocação constitucional. Ela que não entendeu nem a Bíblia que é falar de Constituição. Convocação constitucional pelo povo brasileiro para todos os militares da ativa e reservistas patriotas, anticomunistas e antiditaduras. Apresentação oficial dia 8 de janeiro. Praça dos Três Poderes. O povo brasileiro é defendido pelos militares brasileiros. Nosso juramento foi feito com lealdade ao Brasil. Ai, dá até preguiça isso. Meu Deus do céu. Reservitas. Eles esqueceram de um S ali e escreveram reservitas. Olha lá. Acabou! Não tem mais quadro. Meu, esse post aqui ela se arrombou, hein? Esse post aqui tia olha esse post aqui é sacanagem, hein? Olha lá. SOS Forças Armadas olha lá. Acabou! Não tem mais quatro linhas. É e nós o povo deixa eu ver aqui e nós o povo não confiamos mais no Senado covarde e nem na Câmara omissa. Não nos interessa CPI ou processo de impeachment contra os ditadores. Exigimos providências das Forças Armadas. Superior Tribunal Militar julgue a prisão dos nove ministros. Meu Deus quanta bobagem, gente. Gente, eu já expliquei a hierarquia de tudo. O Tribunal Militar ele é subordinado ao STF. Meu Deus do céu. O Tribunal Militar é um tribunal específico. Ele é a mesma coisa como se fosse a Justiça do Trabalho. É a mesma coisa. Tem uma Justiça que é militar tem a Justiça do Trabalho Justiça da Vara da Família é isso aí a Justiça Militar é isso. Meu Deus do céu que bobagem. Olha lá. Destituição e prisão do presidente do Senado Rodrigo Pacheco chega. Nossa paciência esgotou. Isso está sendo postado em todos os grupos e pedem para repassar. Meu Deus do céu. Nossa, se ferrou legal, hein, meu. Se ferrou legal. Tudo no celular dela aqui, olha lá. Convocação geral. Atenção Patriotas essa é a hora. Dia 8. Está tudo aqui. a greve geral. Ai, meu Deus. Movimento para o Brasil código fonte. A mulher não sabe nem falar português. Ela quer saber de código fonte, gente. Ela faltou na aula de português na escola e quer falar de código fonte. Puta merda. Quanta bobagem. Olha lá. Vamos ver isso aqui. O que é isso aqui? Olha lá. Aviso importante. Caso não se resolva nada em Brasília sobre as fraudes nas eleições em 2022, os pedidos deles. Agora, quais são os pedidos? Que as eleições sejam anuladas, dissolução do STF e novas eleições com urnas auditáveis, fim da censura ditatorial, fim dos desmandos dos ministros do STF, desbloqueio das contas dos manifestantes, Lula inelegível, não será paralisação, estamos avisando antecipadamente para que depois nenhum motorista venha reclamar. Agora é paz ou guerra. Nós não teremos nenhum receio com enfrentamentos. Onde não existe lei o que manda é acorar. Puta merda. Meu Deus do céu. Isso aqui tem cheiro de estrume isso aqui. Liberdade não se ganha, se toma. Puta merda. Vamos lá. Tem mais aqui. Ai meu Deus do céu. Bora. Foi identificada mídias com orientações sobre vestimentas, equipamentos de proteção e providências a serem adotados em caso de contato com gás lacrimogêneo. Olha o que ela tinha no celular dela. O kit. Como seria o kit? Isso aqui, entre eles, eles divulgavam entre eles para saber. Olha lá. É o kit. Bandeira igual o da federal lá. Aquele deputado da federal que anda com a bandeira no ombro. Olha lá. Água, óculos, máscara. Olha lá. Tudo calças compridas, tênis confortáveis. Olha lá. Todo esqueminha para... E não podia faltar a bandeira do Gilvanda Federal também. Tá? Então aqui todo esqueminha como você deve... Olha lá. Respira. Aqui embaixo tem todos os manuais de como você deve lidar com gás lacrimogêneo. Tá? Tá aqui, ó. Como você deve lidar com gás lacrimogêneo. Tá? Que tá tudo ali, ó. Tá? Bora lá. Vamos aqui, ó. Sandra Maria Menezes Chaves também realizou filmagem já da sua adesão à marcha que saiu do QG, como se infere no recorte abaixo. Vamos lá. Olha lá. Filmagem. Olha lá. Aqui, ó. Ela filmando, a galera já indo para a invasão. Já em área próxima do Congresso Nacional, há vídeo de Sandra Maria Menezes Chaves agradecendo a Deus em meio a um grupo que incentivava as pessoas a subirem à rampa do Congresso e aderindo, por fim, ao coro de abre aspas, ela falando, o povo unido jamais será vencido conforme em sequência que segue esse recorte. Olha aqui, ó. Aqui é ela que, ó, invadiu, ela tava agradecendo a Deus pela invasão. Olha aqui, ó. Agradecendo a Deus pela invasão. Toda vestida de verde e amarelo, boné do Brasil e fazendo essa ceninha ridícula, fazendo essa ceninha bem ridícula, tá? Totalmente ridícula, tá? Toda... Claro, né, Gladys? Claro, né, Gladys? Sempre. Toda meninona, toda pimpona, né? Conseguiu invadir, tava lá, toda pimpona, toda meninona, ó lá. E sabe o que é o melhor de tudo, gente? Sabe o que é o melhor de tudo? É que ela tava normal. Imagina a cena assim, ela tá com o celular na mão. Aí ela fala assim, ô irmãozinho do golpe, segura esse celular e me filma agora. Me filma, que agora eu vou fazer uma parada aqui. Aí o que que ela faz? Ela ajoelha, abre os braços, tá filmando aí? Tá filmando aí? Imagina assim, que ela tá assim, tá abrindo, ela tá toda preparada pra fazer a cena. Tá filmando? Tá filmando aí, tá? Tá filmando já? Então beleza, vamos lá. O povo unido já... Meu, que feio. Só pra filmar aquela partida, meu, é muito feio isso, gente. É muito feio. Não façam isso. Isso é muito... Isso dá... Ó lá, Ela pediu pra alguém filmar, ó lá, como se ela estivesse falando com Deus, ó lá, apontando pra cima. Eu não sei que porra é essa que ela tá na cara. Desculpa, já não falo muito palavrão, mas ela tá com o nariz preto. eu não entendi direito o que que é isso. Não sei porque ela tá com o nariz preto, não sei se ela pintou o nariz, eu não entendi direito o que que ela fez ali. Mas ela tá aí nessa vibe aí, maluca aí. Ó lá, tá lá. Tá? Mandou alguém filmar ela, pá, entendeu? Tá com o nariz pintado de preto, não entendi direito essa parada. Mas tá lá, humana daquele jeito que a gente conhece, né? Então vamos lá. Ó lá. Aí ela filmando, a galera, a galera tomou o poder, ela filmando, gritando. Ó lá. Ó lá, ela é orgulhosa de tá participando desse, desse ato democrático, segundo os bolsonaristas, né? Ó lá, olha, tem mais. Ah, ela tava pintada de amarelo no nariz, com preto, com sei lá o que. E essa, essa outra que tá do lado dela aí já se arrombou, Já vão correr atrás dela aí já. Essa aí já deve tá sendo investigada. Tirou foto com a golpista aí, já era. Ó lá. Tudo lá, ó lá, ó lá, ó lá. E ela pediu, ó lá, amiga dela filmando ela, até essa parada toda aí. Ó lá. Ó lá, vamos ver. Aí aqui, ó. o que se extrai das imagens e dos vídeos referidos é que Sandra Maria Menezes Chaves apoiava a iniciativa golpista que culminou nos atos do dia 8, tá? É, o interrogatório profissional reconhece que é Brasília, bibibibibobobó, tá? Então aqui tá condenado. Agora vamos pra melhor parte que é a audiência de custódia. Ela já, na, ela tomando agora a voz de prisão. Agora, agora, ela vai receber, ali, agora um, ela vai ser avisada agora. Dá nada agora. Quero ver você atrás ali das grades ali. Agora você vai segurar na, vai segurar no ferro da grade agora. Agora. Agora a senhora vai ficar na cela ali, ó. Preparei uma cela ali gostosa pra você agora. Vamos lá. ...pondo o processamento pra senhora Sandra Maria, pros doutores e eu começo então com a senhora Sandra Maria Menezes Chaves perguntando qual o nome completo da senhora, por gentileza. É, Sandra Maria Menezes Chaves, mas saiu o divórcio há duas semanas atrás, então eu tô assinando Sandra Maria Menezes agora. Chaves, não mais. Não. E pelo jeito, a senhora está, olha que, a despeito da situação, a senhora esboçou um sorriso contagiante. Olha. É, é porque nós temos que acreditar, né, acreditar que vai dar tudo certo. Valeu. Gente, a mulher perdeu o marido. Perdeu a chave lá, a Fania Cássia mandou muito bem, ela falou assim, a Fania Cássia. Ih, ela perdeu as chaves. É, agora perdeu as chaves, jogaram a chave fora, e ela e o marido dela, as chaves são fora, Os chaves aí, quem tinha, os chaves são fora, agora trancaram ela de vez agora. Mandou bem zaço, Fania Cássia, muito bem colocado, viu? Sei, não, mas eu quis me referir, não em relação à sua situação, mas em relação à felicidade de não mais assinar o Chaves. É isso que eu quis dizer. Ah, então eu também. E assim continue, que esse sorriso possa ser estendido para outras situações, para outras situações. Amém, amém. Excelência, só uma adenda, essa é a essência dessa pessoa, ela é sempre sorridente assim, é o astral, né? Então é... Continue. Não sou ninguém para falar isso, mas continue, porque é um sorriso bonito, é um sorriso gostoso, é um sorriso contagiante, e independentemente das coisas boas, ok, que talvez esse divórcio tenha trazido para a senhora, e das coisas menos boas que a atual situação a senhora se encontre, mas nós temos que levar a vida sempre confiando que dias melhores vão de vir. Mano, mano, eu não estou acreditando nessa parada, eles estão tentando convencer ela que está a maior alegria no bagulho, a mulher vai ficar 13 anos presa. Tipo, os caras estão tentando, os caras estão tentando, tipo assim, fazer tipo, meio que uma festa na parada ali. Eu não estou entendendo, eu não estou entendendo essa parada aí. Isso está muito louco, gente, é tipo assim, o nosso país aqui está meio doidão, gente. E ela felizona ali, diforciou, o Chaves agora vai entrar em outras fechaduras aí, entendeu? O Chaves aí só se metendo em outros molhos de chave, está, tipo, está abrindo outras portas aí, entendeu? Está virando outras fechaduras aí, na parada. Então, tipo, eu não estou entendendo direito essas alegrias aí, essas alegrias aí, entendeu? O Chaves lá mergulhando em outros chaveiros aí, né, se misturando aí nos molhos de chave muito louco. Então, eu não estou entendendo isso aí não, essa alegria toda, e os juízes rindo, e está todo mundo feliz, e o advogado dela ali, os caras, eu não estou entendendo, nosso país está bem louco, o maldício de custódia que está parecendo uma festa aí, não estou entendendo essa parada. E o sorriso, e o sorriso nunca faz mal, muito pelo contrário, ele faz muito bem para quem sorrir e para aqueles que estão ao redor de quem sorrir. Amém! Mas enfim, o nome completo, a senhora já disse, então, Sandra... Mas enfim, senhora está presa, vai ficar 13 anos presa, e aí mulher, e aí, e aí, é 13 anos só, está tudo sussa, é 13 anos, está tudo sussa, que alegria, está todo mundo adorando, vamos lá, vamos botar a tela dela grande aqui agora. Gente, esse nosso mundo aqui está meio doidaço, assim, a mulher está prestes a ficar 13 anos presa, vai ficar uns 3 anos, em regime fechado, vai ficar mais 3 aí no semiaberto, eu não estou entendendo essa parada aí não, ela perdeu o marido, está rindo, eu não sei qual é que é não, olha, ela está bem melhor aí, parece que rejuvenesceu, agora que vai ser presa, ficou novinha. A Maria Menezes, agora. Muito bem, os nomes dos senhores e seus pais, por favor. É José Faustino de Menezes e Ana Maria Menezes. A data do seu nascimento? 17 de sete de 74, 1974. A sua naturalidade e a sua nacionalidade, onde a senhora nasceu? Município, Estado? São Paulo, capital, e São Paulo, capital. E a brasileira, de nacionalidade? Brasileira. Qual o estado civil da senhora? É, divorciada agora. Ela ri, divorciada agora, né? Eu vou ficar 13 anos longe dele, na cadeia. São Paulo, capital, e São Paulo, capital. E a brasileira, de nacionalidade? Brasileira. Qual o estado civil da senhora? A dentaria dela, tá em dia ali, a dentaria lá, a dentaria dela, tá top, hein? É, divorciada agora. Recém-divorciada, divorciada perfeitamente. A senhora tem filhos? Três. Três? Três. São maiores, são menores? Todos os maiores. Algum dependente da senhora? Não, tem um, não, um dependente físico que fala, não, não. Dependente físico? Não entendi essa parada aí. Financeiramente? Financeiramente, sim, tem o Paulo Henrique, de 20 anos. Onde a senhora reside, o seu endereço? Por favor. É, Rua Sulina, número 24, São Paulo, capital. Capital. Esse imóvel, é da senhora? Esse imóvel, ele vem de, de uma herança. Tem de uma herança. Tem de uma parte, pelo menos, talvez seja a sua, de acordo com, eventual cultura partilha, ou, enfim. Além desse imóvel, a senhora tem outros imóveis? Algum terreno, apartamento, casa em seu nome? Não, nada em meu nome. Imóveis, imóveis, e imóveis, ou seja, algum veículo, aplicações financeiras. Vixe, o top top aí, deixa eu tirar ele, jogar ela de novo aqui, que o top top entrou no lugar dela aqui, peraí. Vamos lá. Vamos lá. Depois eu tenho um vídeo do top top pra mostrar pra vocês, viu? Ah, deixa eu mostrar o vídeo do top top aqui, ó. Peraí. Olha lá. Olha o que ele vai falar, e depois eu vou continuar mostrando essa aí, mas olha o que ele vai falar, o top top, olha isso. Peraí, deixa eu mostrar aqui pra vocês. não, vamos terminar o dela aqui, depois eu mostro o top top, vai, vamos lá. Vamos terminar o dela primeiro. Etc. Não, não, não tenho nada. Qual o seu grau de escolaridade e a sua profissão? Ensino médio completo, sou cuidadora de idosos, e estava cursando o técnico de enfermagem que está, é, crancado. Além desse caso, gente, o top top tá gordinho, mas o top top tá gordinho, mas pô, o cara tá ganhando mó dinheiro, tem um cem patriotário lá, enchendo, enchendo ele de, de trabalho, e pagando, é dez, é quinze, é trinta, é cinquenta mil, deixa o cara curtir, meu, o cara tá curtir, tá comendo pra caceta, tá comendo bem, deixa o cara. o caso atual, presente, a senhora já teve outras passagens criminais? Não. A senhora tem algum vício, alguma dependência? Não, sou evangélica, não tenho vício. Alguma doença que reclame a ingestão de medicação de uso continuado, de uso controlado? Sim, é o lorzatana, porque eu sou hipertense. A medicação está com a senhora aí, a senhora tem, ao seu dispor. Até esqueci de trazer, eu acabei esquecendo na hora, eu acabei de, deixei na outra bolsa, acabei esquecendo de trazer. O mais engraçado é que os viciados estão todos soltos, e ela que é evangélica tá presa. Você vê que isso não tem muito a ver com inteligência, né? A senhora tava livre, leve e solta, tava com chaves ainda, agora o chaves tá aí, tá abrindo tudo que é porta por aí, e a senhora tá presa, né? Mas, alguém levando, a senhora poderá receber? Sim, sim, sim. Perfeito. Perfeito. A senhora foi presa hoje, pela manhã? Sim, por volta das seis horas da manhã. Especificamente, quanto à conduta dos policiais que cumpriram o mandado de prisão. A senhora tem alguma reclamação, foi maltratada, enfim, quanto à conduta deles no cumprimento do mandado de prisão? Não, pelo contrário, tenho muita gratidão pelo serviço deles, eles chegaram, bateram normal no portão, chamaram pelo meu nome, dona Sandra, e executaram o seu serviço, de forma branda, de forma normal, assim, com respeito. Perfeitamente. Passo a palavra ao doutor André Alisson Leal Teixeira, pela Procuradoria-Geral da República. Obrigado, Excelência. Mais uma vez, boa tarde a todos. Boa tarde, senhora Sandra. Boa tarde. Boa tarde, senhora. Tudo de bom, viu? Na melhor forma possível. A manifestação ministerial, Excelência, consonte a própria narrativa da senhora Sandra, segundo a qual não houve qualquer irregularidade, qualquer mácula, parabenizou, inclusive, a equipe policial que efetivou a prisão. O Ministério Público se manifesta pela homologação dessa custódia e deseja que a situação se encaminhe para a melhor forma possível. Muito obrigado, Excelência. Agradeço eu a intervenção, doutor André Alisson, e passo a palavra na sequência aos doutores Helio Júnior e Gerson Oliveira. Agradecemos, doutor Ayrton, mais uma vez, abrilhantando aí a condução dos trabalhos. Ô, simpatico. Para de pagar caô. Cara, ele é muito simpaticão, Top Top, cara. O Top Top, ele já chega logo nos... Ele já chega logo nos afagos. Não tem nem com ele, não tem essa, meu. Ele já chega logo elogiando todo mundo e pá, e é nóis, e abrilhantando, e pá, nossa, meu. Agradeço eu a intervenção, doutor André Alisson, e passo a palavra na sequência aos doutores Helio Júnior e Gerson Oliveira. Agradecemos, doutor Ayrton, mais uma vez, abrilhantando aí a condução dos trabalhos, sempre com muita maestria. A acusada excelência já informou aí a regularidade. Ah, eles falam isso na frente do juiz. E nos autos, eles falam que até os juízes auxiliares estão fazendo o jogo sujo para o Alexandre de Moraes. Aquele cara lá da associação das famílias e vítimas, ele falou que até os juízes auxiliares é que são responsáveis pelo serviço sujo do Alexandre de Moraes, cara. Meu, os caras são muito caras de pau. Vamos lá. A defesa técnica também concorda com a homologação da prisão relacionada O Top Top falou que ele concorda com a prisão dela. O Top Top O advogado dela concorda com a prisão dela, o Top Top E já era. Ele viu a senhora sorrindo ali e falou, ah, ela deve estar de boa. Deixa ela ir presa lá que é menos uma para ficar falando todo dia. a essa ação penal a Sabe 1376. Por ora, agradecendo aí também a todos empenhados. Não entendi essa parada. Ele assim, ah, que a defesa concorda com a prisão dela, ela riu, ela riu. Não é possível ter alguma folha mágica lá no presídio lá. E agradecendo também ao doutor Jéssica que está aqui um obrigado comigo. Muito obrigado. Sem mais. Manifestarei nos autos sobre os eventuais requerimentos ao eminente ministro relator. Agradeço, doutor Hélio Júnior. Doutor Gerson Oliveira, subscreve. O que é mais engraçado, eles falam de um jeito que não fala assim desde de presa. Eu acho que ela nem está entendendo. Traduzindo isso. Bom, por mim pode prender, o Top Top falou assim, eu vou traduzir o que o Top Top falou. Então, por mim pode prender, eu concordo com tudo que vocês falaram aí, pode jogar na jaula. É tipo isso, tá? Que foi falado. Sim, sem excelência. Então está ótimo. Muito obrigado. Eu agradeço. Mano, está todo mundo rindo. Não, eu vou ter que colocar aqui no geral. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Eu vou ter que meter aqui o geralzão, não dá. Está todo mundo rindo na audiência de custódia, eu nunca vi um negócio desse. Está todo mundo rindo, tipo, está festa, festa da prisão da pastora. Vamos lá, festa da prisão da pastora. Vamos curtir todo mundo junto então aqui a festa da prisão da pastora, porque essa aqui é nova pra mim. Vamos lá, vamos lá. Todo mundo feliz e contente que a pastora vai ser presa. Bora, vamos lá, vamos assistir aqui a parada, vamos lá. Senhor Lucas, podemos aos costumes? Vamos lá, doutor. Vamos lá. Aos seis dias do mês de junho de 2024, o horário, por gentileza, que o senhor vai colocar em que começamos, na presença do juiz instrutor do gabinete do ministro relator, Alexandre de Moura. Mano, ela está felizona, olha a cara dela, está felizona, está satisfeita, está satisfeita. O marido abrindo cadeado até umas horas na rua. O marido abrindo tudo que é cadeado lá, o Chaves. E ela rindo ali que vai ser presa em 13 anos. Foi aberta a audiência de custódia nos autos da ação penal 1376, presente a custodiada, a senhora Sandra Maria. Eu quero esse remédio que ela usa também, gente, eu quero esse remédio aí que é bom. Menezes, bem como os seus advogados, doutores Hélio Júnior e Gerson Oliveira. Mano, o bagulho está tipo stand-up ali, está todo mundo rindo pra cacete. E o representante da Procuradoria-Geral da República, doutor André Alisson Leal Teixeira, após a custodiada ter tido a oportunidade de se entrevistar pessoal e reservadamente com os seus advogados, ela foi questionada pelo juiz instrutor sobre as circunstâncias da sua prisão, feitas ademais às perguntas legais e normativas a respeito da audiência de custódia, tendo ela respondido particularmente que nada tinha a reclamar da conduta dos policiais que cumpriram o seu mandado de prisão, muito ao contrário, tecendo luas. Muito ao contrário, tecendo luas, tecendo elogios, né? Ela elogiou a prisão dela. Puta merda. É só o bolsonarismo para proporcionar essas paradas para a gente. Ela elogiou a prisão dela. ao comportamento das autoridades policiais mencionadas, razão pela qual, dada a palavra ao doutor André Alisson pela Procuradoria-Geral da República, manifestou-se sua excelência no sentido da homologação do cumprimento do mandado de prisão, ainda com base na fala da custodiada. Em seguida, dada a palavra aos seus advogados, verbalizou o doutor Hélio Júnior no sentido de que a defesa nada tinha contra a homologação do cumprimento do mandado de prisão na forma em que ele se deu, reservando-se para fazer os requerimentos que entendesse necessários nos autos da ação penal 1376 para que sua excelência o senhor ministro relator Alexandre de Moraes pudesse decidir oportunamente a respeito. Inexistindo outros requerimentos relacionados com a presente ação com a presente audiência de custódia que pudessem ser aqui enfrentados pelo juiz instrutor foi dito que reconhecia a rigidez do cumprimento do mandado de prisão na forma em que efetuado razão pela qual homologava esse cumprimento e dava na sequência por encerrada a presente audiência de custódia. Dona Sandra Maria Menezes Mano ela está tipo parece que ela está na porta da esperança ali e o Silvio Santos está quase para abrir a porta da esperança ali só que não é para fechar mano ela está lá feliz ano brother olha eu volto a dizer o seu sorriso eu já falei mas repito é muito contagiante porra o juiz também porra sacanagem né juiz tu mandar uma dessa aí é foda é daquelas é daquelas coisas que que animam na profissão especialmente na área criminal eu tenho 33 anos que eu trabalho eu brinco eu estou no crime como eu costumo dizer há 33 anos é um ambiente pesado um ambiente claro mais conturbado pela própria natureza então poucas vezes eu tive oportunidade de ir num ato sério claro numa situação dessa mas de me sentir tocado como agora publicamente eu confesso pelo seu sorriso parabéns 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 pelos 13 anos de cadeia seja feliz sem o Chaves abençoe a senhora e que tudo se aclare da melhor forma possível boa sorte amém obrigada bom fim de semana dentro amém 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 é foda amém do que eu vou voltar aqui amém é foda agora publicamente eu confesso pelo seu sorriso parabéns que Deus abençoe a senhora e que tudo se aclare da melhor forma possível boa sorte mano o único cara normal dessa audiência aí é o cara da esquerda aqui embaixo é o único cara normal que ele não tá acreditando na parada ele tá ele tá olhando a parada e fala que porra é essa que que é isso aqui cara onde que eu tô é o único cara que não tá entendendo nada dele ali amém obrigada bom fim de semana amém obrigada amém obrigada pela prisão amém obrigada do senhor também com a excelência muito obrigada que Deus abençoe gratidão pelo serviço de todos gratidão aos meus defensores e que o senhor ele vai nos honrar e vai nos abençoar sempre Deus quando nós colocamos Deus na frente não tem problema que vai nos derrubar e logo ele vai ser resolvido e quando a gente está com a consciência tranquila Deus ele age porque eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que acontece e agradecer a Deus por essa bancada maravilhosa que Deus me proporcionou eu estar aqui falando hoje com os senhores muito obrigada e desculpa aí a minha fala estendida amém Deus abençoe muito boa tarde meu irmão não meu irmão não parou primeiro que ela falou pobrema né mas beleza mas meu meu acabou o Brasil está ficando estranho cara está estranho está estranho o negócio está diferente gente as coisas não estão casando não tem do que se desculpar absolutamente amém não tem do que se desculpar não ela só tentou um golpe de estado ela não tem nada para se desculpar né só 13 anos de cana quase 14 anos de cana não tem nada para se desculpar ela essa visão de mundo e de vida que a senhora dá que é um é um verdadeiro incentivo tenho certeza para todos nós toma tomar 13 anos de cadeia é um verdadeiro incentivo para todos nós tentou o golpe de estado 13 anos de cadeia puto incentivo essa visão de mundo é maravilhosa só uma última observação não ia falar para atrapalhar sete meses que eu atendi os presos do 8 de janeiro todos choravam saudade do filho natural pastora Sandra nunca abriu a boca para reclamar de nada sempre agradeço é assim que tu gosta né top top é o cara ser preso e não reclamar da defesa é assim que tu gosta né top para o top foi da hora eu estou chorando aqui gente o top top curtiu olha juiz olha o que o top top vai falar ela ela deu o golpe de estado mentiu no depoimento falou uma pá de bosta cometeu crime eu fiz uma defesa pífia e ela não reclamou de porra nenhuma 14 anos de cadeia sorrindo eu gosto é assim eu gosto é de cliente assim sempre agradecendo aos outros presos o tratamento respeitoso da polícia nunca reclamou de nada sempre agradecendo a Deus porque ela estava ali podendo falar de Deus para as pessoas e ajudar as meninas sofrendo em depressão sofrendo algumas pensamentos e dações suicidas ela nunca deixou essas pessoas caírem no fundo do poço ela sempre ajudou em orações em apoio como enfermeira mano não mano por favor isso é uma audiência de custódia que isso virou gente que porra de audiência de custódia é essa todo mundo elogiando a presa todo mundo elogiando a golpista ela não está entendendo nada gente isso aí não está normal gente todo mundo tomou todo mundo tomou a mesma coisa aí não é possível gente como pastor então é um exemplo para mim uma grande honra para mim defendê-la exemplo de que? honra de que? 14 anos de cadeia ela sempre se posicionou dessa forma com todos os advogados policiais e os outros presos parabéns pastora Sandra pelo exemplo de pessoa que a senhora é cumprindo rigorosamente as regras estabelecidas pelo STF estava em casa e sempre falo isso que jamais desrespeitou qualquer regra dessa suprema fonte parabéns Sandra pelo exemplo de pessoa que você é vá fale de Deus dentro da prisão ajude as meninas que estiverem lá e continue fazendo a obra que Deus colocou no seu coração tá bom? amém obrigada obrigada Deus abençoe muito obrigada dá um abraço a todos outros mano eu tô aqui gente que eu não me aguento gente eu nunca vi isso gente todo mundo na audiência elogiando a presa que cometeu um crime gravíssimo 14 anos de cadeia não tô entendendo essa parada aí gente o pessoal aí tá com o mesmo fornecedor o bagulho é bom dizem que em toda que em todo ato processual ah não 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 o juiz de novo mas a gente aprende alguma coisa mas em alguns a gente sai pós-graduado amém parabéns doutor Aurélio Júnior parabéns parabéns pelo que vossa excelência que isso cara doutor Gerson Oliveira felicidade satisfação em revelos tudo de bom sigam em paz até uma próxima oportunidade bom dia gente 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 eu tô abismado gente eu tô abismado não não tem aí pra complementar essa parada muito louca que foi uma das paradas mais loucas que eu já vi na minha vida gente essa agência de custódia aí é uma das paradas mais loucas que eu já vi meu é muito 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 eu não sei o que aconteceu aí não vou tentar entender aí pra piorar pra piorar eu vou passar aqui depois o vídeo com todo orgulho o top 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 ele fez um vídeo em homenagem à pastora hoje na audiência de custódia aconteceu uma coisa das mais impressionantes se liga se liga na música que ele colocou e a história que ele vai contar bora hoje na audiência de custódia aconteceu uma coisa das mais impressionantes em toda a minha carreira como advogado durante a audiência de custódia da pastora Sandra Menezes não tivemos como não nos emocionarmos o desembargador Ayrton que ficou impressionado como aquela senhora estava serena sorria simpática agradecendo contudo aos policiais que a trataram com todo o respeito todo o carinho disse o desembargador disse ao final da audiência que ele foi tocado aquilo ali tocou o coração dele realmente a pastora Sandra é uma pessoa assim diferenciada fora da curva gente ai meu Deus gente que mundo é esse eu nunca imaginei que ia acontecer uma parada dessa gente isso aí não isso aí não está normal gente isso não faz parte da vida normal isso não é possível gente a gente está num negócio diferente está acontecendo alguma coisa ao final ali eu falei para ele um pouquinho do testemunho dela dentro do estabelecimento prisional se eu não me engano só fique tranquilo todo mundo viu eu mostrei fique tranquilo houve um equívoco ali que eu falei que ela era enfermeira mas parece-me que ela estava fazendo curso de técnica de enfermagem ainda cursando em andamento mas informei que ela estava ali dando apoio para as meninas dentro da colmeia e realizada a audiência de custódia não tivemos como conter as lágrimas até o doutor Gesso que é duro ex-militar advogado militante trabalha alguns anos aqui no escritório comigo ai mano eu só peguei essa parte nem peguei o resto deixa eu ver se tem aqui inteiro deixa eu ver aqui peraí deixa eu ver aqui se tem inteira ela estava fazendo curso de técnica de enfermagem ainda cursando em andamento mas informei que ela estava ali dando apoio para as meninas dentro da colmeia e realizada a audiência de custódia não tivemos como conter as lágrimas até o doutor Gesso que é duro ex-militar advogado militante trabalha alguns anos aqui no escritório comigo hoje na audiência de custódia aconteceu uma coisa nem ele acertou no vídeo colocou o vídeo e o vídeo não ficou inteiro puta merda gente olha gente eu eu não sei o que falar a gente está vivendo aí tempos estranhos a parada está muito estranha eu não sei aquele juiz Gratiluz lá eu não sei qual que é dele não sei se ele estava tirando uma onda se ele estava falando sério eu não consegui entender direito essa parada toda eu estou meio perdidão ainda porque eu estava dando tanta risada aqui porque essa é uma coisa tão surreal que eu não sei mais eu não sei mais o que está valendo o que não está essa parada está muito louca e está fora da minha alçada eu estou tentando entender ainda todas essas situações aí fora do fora da casinha aí né gente é o seguinte olha eu quero agradecer a todos vocês hoje foi um dia extremamente engraçado foram eu fiz live à tarde fiz live à noite agora acho que os dois os dois as duas lives de hoje foram maravilhosas vocês foram maravilhosos tá eu não custo eu não tenho pedido muito a ajuda de vocês tá mas eu estou pedindo aqui ajuda para quem puder ajudar porque eu fiz uma viagem para Brasília essa viagem foi cara eu gastei além do que eu podia ter eu falei com o deputado Rubens Rubens Júnior eu falei com o deputado Glauber Braga eu falei com o deputado Chico Vigilante tá bom só pessoas legais cheios de de vontade de lutar realmente pelo povo tá bom queridos então um grande beijo no coração de todos vocês Andréia Reis grande beijo obrigado por você estar aqui obrigado a todos vocês tá queridos eu falei com o deputado